Oi, eu sou o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer histórias em quadrinhos, é uma coisa que vocês me pediram muito, mas muito nos comentários, galera. E esse é um vídeo que eu vou ter que dividir em partes, porque realmente, pra mostrar todo o processo, desde a ideia até o final, né, até ele pronto, eu vou ter que fazer esse vídeo em algumas partes. Então, se vocês gostaram da ideia, por favor, já deixa o like pra eu ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, mostrando como é que faz as coisas, né. Mostrei como faz animação em stop motion, agora vou mostrar como faz história em quadrinhos. Vai ter um vídeo específico só sobre como fazer tirinha, que eu vou montar uma inteira com vocês, mas eu preciso saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, então, por favor, deixa seu like. E se você tem interesse em vídeos de arte, por favor, se inscreva no canal também, beleza? Antes de começar a explicar todos os passos pra construir uma história em quadrinhos, eu trouxe três exemplos aqui pra vocês de histórias que eu gosto muito. Esse aqui é o quadrinho do Walking Dead, muito famoso pela série de TV, né, mas se alguém não sabe ou não sabia, enfim, Walking Dead, ele é originalmente um quadrinho. Padrão quadrinho americano, ele é em preto e branco também, mas os quadrinhos americanos, tipo Superman, Batman, essas coisas são coloridas. Mas esse aqui é em preto e branco, ele é muito fera. Tem aqui um mangazão do One Piece, que esse é meu quadrinho favorito. Então tá aqui, ó, bonitão, edição número 1, 2, 3, um compilado bonito. Também em preto e branco, né, porque o mangá costuma ser preto e branco. E aqui o Calvin Haroldo, que pra mim é a melhor tira, tirinha já feita. São três tipos de quadrinhos diferentes, né, mas beleza. Como que eu começo, eu vou querer desenvolver um quadrinho, ou os autores, como eles começam a fazer? Então vamos botar a mão na massa, vamos começar. O primeiro passo pra fazer uma história em quadrinho, então é a ideia. Pra fazer uma história legal, você não precisa de uma ideia mirabolante, assim, tipo uma coisa super fantástica. Se você pensar nas histórias de maior sucesso, todas elas têm uma ideia bem simples, né? Pra pensar a Turma da Mônica, o quadrinho de maior sucesso do Brasil, são simplesmente crianças brincando no bairro, da cada dia eles vão aprontando os negócios diferentes. Se você pensar no próprio Walking Dead, que eu mostrei ali, é uma história pós-apocalíptica, de zumbi, né? A terra foi destruída, coisa que já foi visto mil vezes, né? O que muda é como você vai fazer. Mas a ideia pode ser algo muito simples. Então eu vou pensar na minha ideia aqui, vou fazer uma historinha em cartoon, né? É legal você também já ter uma ideia do visual, que você vai querer adotar. E o que eu tô passando aqui, galera, serve, é o mesmo processo pra construir uma história parecida com um quadrinho americano, um sistema de quadrinho, por exemplo, nacional, também o mesmo esquema pra fazer mangá, tira, é tudo mais ou menos o mesmo esquema, beleza? Então o que vocês pegarem aqui dá pra vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Minha história vai ser sobre um garoto zumbi. Eu falei do Walking Dead aqui, então eu vou jogar essa, já vai ser um zumbi. Só que ele vai ser um zumbizinho já, esse garotinho. E eu quero que ele vá lá, né? E vai ser sobre ele recuperar a vida dele. Então eu vou colocar uma história de fantasia aí, que eu imagino na minha cabeça, que ela é uma história de, tipo, de comédia com aventura, né? Eu gosto de desenhar bastante cartoon, então eu gosto de coisa cômica. Para o zumbi recuperar a vida dele, né? Outra coisa que é importante na hora de construir essa história é imaginar que mundo que ela passa, né? Como eu dei o exemplo, o Walking Dead, ele passa no mundo real, mais ou menos, meio distorcido, né? Porque teve um apocalipse zumbi, então é um futuro distópico, né? Um futuro pós-apocalíptico. Tem a Turma da Mônica, que passa num bairro comum, de uma cidade comum, vamos dizer assim, uma coisa bem normal. Tem mundos inteiros de fantasia, que é o caso que eu mostrei aqui do One Piece, por exemplo, que é um mundo todo criado. Naruto, o pessoal gosta bastante de mangá, né? Enfim, então você vai colocar o mundo aí da maneira que você imagina e escreve aí. O meu mundo vai ser futurista, porém, meio deserto. Futurista, porém, meio deserto com grandes cidades. O que eu imaginei, assim? Então o mundo, sabe, que é tudo desertão, tudo meio destruidão, assim, meio futurista. E que tem umas cidades, assim, todas diferentes. Um lugar vai ser uma cidade meio de robô, outra cidade, por exemplo, só tipo um sobrevivente, uma coisa bem tribal. Enfim, esse é o mundo que eu imaginei pra minha historinha aqui, beleza? Então todo quadrinho vai sair disso aqui. Ideia e o mundo que vai se passar a sua história. Passo número dois pra nossa história. Fizemos a ideia, agora tem que construir o quê? Tempo. Não, beleza, não vou dar tempo pra pensar não, senão o vídeo vai ficar muito grande. O segundo passo é o personagem. Diferente do que muita gente pensa, o segundo passo não é o roteiro em si. É o personagem, porque é ele que conta a história, é ele que vive a história. Ele é o ponto principal, né? Você pegar muitas histórias em quadrinhos, tipo Turma da Mônica, é sobre a Mônica. E tem os amiguinhos dela, mas tá lá, Turma da Mônica no nome. Pegar o Naruto, é sobre o Naruto. Dragon Ball, tem o personagem principal, o Goku, o One Piece, o Luffy. Tem muitas histórias que levam o nome do próprio protagonista. Você vai pegar até um monte de histórias, tipo Batman, Superman, que o quadrinho é o nome do próprio herói, porque é ele que vive a história, né? Então, nós vamos desenvolver, antes do roteiro, o personagem. Eu vou dividir minha folhinha aqui, que eu vou desenhar o personagem desse lado, mas aqui eu vou marcar algumas coisinhas pra ajudar. Eu já tenho a ideia do que eu quero e já tenho a ideia do mundo onde vai se passar. O mundo é importante por causa da roupa e tal, né? Vamos supor que você vai fazer uma história no Japão feudal, você sabe que as pessoas vão estar vestidas das roupas que eles usavam na época, né? Não vai parecer um cara com uma roupa do Hyped Beast, com aqueles tênis que parecem uma baleia lá, sei lá. E no Japão feudal não vai ter nada a ver. Então, vamos lá. O personagem, a primeira coisa que eu ia precisar é um nome, uma idade. Então, essa fichinha aqui vai auxiliar pra nós construirmos nossa história em quadrinho. Idade, o gênero dele. Nossa, minha letra é horrível, por isso que eu tô falando conforme eu tô escrevendo, porque senão eu ia ferrar aí com o negócio. Objetivo, habilidades, o que ele gosta, o que ele não gosta. Personalidade, o que eu escrevi aqui, gente? Personalidade, tá, isso aqui é um ponto aqui. Idade e background. Ou se você quiser falar menos enfrescalhado do que eu coloquei aqui, você pode colocar passado, beleza? Então, eu vou começar a dar umas cartas de personagem. Nome, o nome pode vir depois, mas aí já fica a dica principal, né? Que o nome tem a ver com o mundo que você criou. Que nem eu dei um exemplo uma vez aqui, mais ou menos, de uma ficha parecida com essa, num vídeo que era um kit de quadrinho e tal. Quem lembra, comenta aí, que eu falei que o nome tinha que ter a ver. Você não vai fazer uma história, sei lá, na Rússia antiga e vai colocar o nome do cara de José. Não sei, tem gente na Rússia que chamava José. Mas vamos lá, o exemplo do samurai de novo. Você não vai colocar uma história de samurai que o cara chama Carlos. Não vai colar. Então, o nome do meu personagem, eu vou colocar o nome dele de Frank. A idade, a idade, por exemplo, você é um vampiro, né? Ele pode ter 200 anos e ser uma criança, não sei. Mas coloca uma idade que é mais ou menos que vai te ajudar a enquadrar no visual. Como eu coloquei, tipo, que ele é um garoto, eu vou colocar que ele tem 14 anos. Gênero masculino. Objetivo. Aí é o ponto principal da história. Toda história, ela caminha pra algum lugar. Você tendo o objetivo em mente, você consegue desenvolver qualquer história, qualquer situação, de um jeito mais fácil. Então, fixa nisso aqui, que esse é o ponto mais importante. No meu caso, eu já tinha dado o ponto mais importante na ideia, que ele tem que recuperar a vida dele. Você pode pegar os exemplos de filme também, né? Você vai pegar, tipo, o extremo de Jack. O Jack tinha o objetivo lá de depois fazer o Natal, né? Ele viu que não deu certo, voltou pros negócios lá. Enfim, não é que o objetivo vai dar certo no final da história. 99% das vezes dá certo. Mas pode ser que não. Mas você pegar toda a história, ela tem que caminhar pra algum lugar. Então, você tem que ter o objetivo na sua cabeça, beleza? Habilidade. Habilidade é alguma coisa que seu personagem se destaca. Não necessariamente um poder. Tem muitas histórias que são sobre o poder, claro, né? Que tem o Batman, que tem o poder do super dinheiro. O Superman, que tem 50 milhões de poderes. Se for pegar, vai, vamos falar um pouco do universo de mangá. Tem o Luffy lá do One Piece que ele estica, enfim. Mas habilidade pode ser simplesmente uma coisa que ele é muito bom. Você vai criar uma história sobre alguém que desenha. Ele é um bom desenhista. Você vai criar uma história de alguém que joga algum esporte, jogador de basquete. A habilidade dele é jogar basquete, enfim. E o personagem aqui, eu vou colocar aquele... A habilidade dele é não sentir dor, né? Já que ele tá morto. A ideia que ele tá mais ou menos... Vou até colocar aqui, ó. Tá morto, escrevi errado mesmo. Tá morto. O que ele gosta e o que ele não gosta. Por que eu coloquei essas duas coisas aqui? Quando você vai construir uma história, é importante você ter em mente como o seu personagem é. A personalidade dele. Se ele é um cara briguentão, se ele é um cara tranquilo, se ele gosta muito de fazer tal coisa e ele não gosta, porque esse personagem vai meio que ganhar uma vida, né? Você vai fazer uma história em quadrinhos e vai imaginar que ele tem a vida própria, né? Então, quando os autores vão criar lá, você tem que ter bem definido o que ele gosta ou não, até pra você criar situações engraçadas ou divertidas. Vamos supor que o meu personagem... Vou dar agora um exemplo bem tonto, mas eu vou colocar aqui... Tem outra caneta, né? Que depois eu posso mudar isso à vontade. Eu vou colocar que ele não gosta de gatos, né? Eu gosto muito de gato, eu gosto muito de animais. Eu vou colocar que o meu personagem não gosta de gatos. Daí quando ele vê um gato, ele pode assustar. Isso aí pode criar coisas engraçadas. Ele tá carregando um monte de coisa na mão, vê um gato, assusta, pega, derruba, quebra tudo. Então, ah, mas eu coloquei no gosta. Tá, tudo bem. Então, vamos fazer um exemplo ao contrário. Ele vê um gato, assim, tipo, ele gosta muito de gato. Então, ele se distrai, vai lá brincar com o gato, enfim. Então, eu vou colocar que ele não gosta. Só pra dar um exemplo, assim, de cachorro. Sei lá, o meu personagem pode não gostar de água. Quando ele tá morto, às vezes ele entra na água, vai deteriorando a pele dele. Então, ele foge, tipo o Cascão, sabe? Que foge de água toda hora. Então, enfim, você tendo definido o que ele gosta e o que ele não gosta, ajuda muito, tá? Tartarugazinhas, eles gostam muito de pizza. Então, você vê situações e piadas com aquilo. Se ele é briguento, se ele é... É claro que foca uma coisa na cabeça aí, galera. Se for criar uma história, as pessoas têm que gostar do seu personagem. Isso é o... Tem exceção? Tem exceção. Histórias que são vividas por vilões, né? Como principal. Tem até aquela ideia, tipo, nem sempre o vilão, de fato, ele não tem motivos. Ele tem motivo. Então, isso aí tudo é muito particular. Mas tenta pensar no personagem que as pessoas vão gostar. No meu caso, assim, ele vai ser, tipo, bondoso. Bondoso. E atrapalhado. Tipo, meio sem noção, sabe? Porque eu quero criar situações engraçadas. O background é, tipo, um passado. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Passado. Galera, se vocês não estiverem entendendo a minha letra, é completamente normal, tá? Eu já disse que ela é muito feia mesmo. E... É bom. E a vida que segue. Ele é uma letra muito feia mesmo. Por isso que eu tô falando tudo o que eu tô escrevendo. Então, você presta atenção no que eu tô falando, beleza? Passado, você vai descrever. E por que que é importante o passado? Porque o passado é o que vai, tipo, motivar seu personagem pra frente, né? Geralmente, geralmente, assim, essa história de quadrinho, assim, aventura, que eu sempre tenho passado ferrado. Ou aconteceu alguma coisa na vida dele que ferrou. Tipo, do Walking... Voltando pros exemplos do quadrinho que eu trouxe, do Walking Dead. Ali tá o Rick todo bonitão, lá, vivendo a vida legal dele do policial. Ele trincou, na hora que ele acorda, já perdeu a família e tudo isso aqui. Depois ele acha, tá? Não é spoiler não, porque é a primeira temporada isso aí. Mas ele acha a família dele, não sei o quê, mas o mundo tá tudo destruído. Acontece alguma coisa ali que motiva o personagem pra frente. Então, no meu caso, meu personagem, ele poderia estar vivo e tal. Aconteceu um acidente, né? Ou, se for intencional ou não, depois eu decido. E ele acabou morrendo e voltando, que tem um zumbi. Então, a partir desse passado, ele tem que entender o que aconteceu com ele. Por que que ele voltou à vida, mais ou menos, né? Por que que ele virou um zumbi. E como que ele vai recuperar a vida dele. Belezinha? Agora, tendo mais ou menos em mente como ele é, eu vou desenhar meu personagem. Pronto, tá aqui o rascuindo meu personagem. Não vou finalizar, porque não é essa a ideia do vídeo, né? E porque, na verdade, assim, se vocês pegarem pra ver, galera, o making of, assim, ou como que são feitos os quadrinhos, jogos, animações difíceis, você vê que a galera que faz, né? Os autores, os artistas, eles refazem mil vezes o visual do personagem, até chegar no que eles querem, né? Então, você vai lá, o Jack passou por um monte de estágio, até ele virar o Jack Scaldington. E assim vai, né? O Naruto, o Luffy, tudo, todo mundo. Então, esse aqui é uma base, mais ou menos, do visual. Eu joguei aqui um olhão, tipo Frank Stein, que eu falei, como ele já teve deteriorado a cara, ele pegou, fez uma costura, falei que tem um negócio meio futurista, então dá pra colocar essas partes como se fosse um tecido sintético, enfim. Deixei ele bem cartunzão, magrelão, coloquei uma roupa meio de adolescente, que é tipo de um garoto, cabelo bagunçado, que eu gosto de fazer, e depois eu vou colocar até, na hora de finalizar, colocar até aqueles espetinhos pra fora que eu faço, um fiozão bem maior que os outros. Enfim, tá aqui o visual do meu personagem. Tranquilão? Gostaram, né? E não se esqueçam, quem criar o seu próprio personagem, por favor, me marca no Instagram, que eu quero ver, me marca nos stories, me marca na postagem, eu compartilho o desenho da galera todo dia, pode ser a ver com esse vídeo, ou com qualquer outro vídeo, ou algum desenho que você queira mostrar, me marca no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de ver o trabalho de vocês, o desenho de vocês, e compartilhar pra galera, beleza? Voltando então, temos o passo 1, ideia, passo 2, personagens, vamos pro nosso passo 3. O passo 3 pra criar qualquer historinha, é o roteiro. Aí sim ele apareceu. Roteiro, vocês já devem ter muito ouvido falar nisso, ó, o roteiro de tal filme foi escrito por não sei quem, o roteiro de não sei o que foi escrito por não sei o que, roteiro nada mais do que aquela redação que você faz na escolinha, manja, tipo, contando alguma coisa. O que você tem que ter em mente quando você for criar uma história? Vou escrever até de vermelho aqui, que é importante, hein? O começo e o fim. Pode pensar, ah não, o fim é o evento depois. Não, cagada. Falo pra vocês, você tem que ter uma história. Onde ela vai começar, a partir de que ponto ela vai começar, e qual é o fim dela. Vou supor que eu vou criar uma historinha bem simples, bem simples, de um garoto que tá indo pra escola. Qual que é o começo da história? Ele acordando atrasado pra ir pra escola. Qual que é o fim da história? É uma historinha de comédia. Então o começo ele é atrasado. O fim da história, é ele chegando na escola e descobrindo que é domingo, que ele não precisava estar indo. Então ele acordou atrasadão, achou que estava atrasado, pegou correndo. Daí durante o processo ali, eu vou criando diversas situações. Daí ele ficou esperando o ônibus não aparecer, então ele ficou mais atrasado. Daí ele foi correndo, daí sei lá, ele passou num lugar que tinha uns cachorros soltos, os cachorros foram correndo atrás dele. Ele foi desviado, os cachorros acabam trombando num cara de bicicleta que tava carregando espiga de milho, e escorregou na espiga de milho, e bateu tudo. Eu vou criando diversas situações que vão ferrar a vida dele, que vão ser engraçado pra quem tá lendo, até ele chegar no ponto, que é o clímax, que ele chegou na escola e percebeu que não tinha aula, ele fez toda aquela merda à toa. E aí? É uma história boba? É uma história boba, mas é uma história com começo e fim. E vocês já devem estar perguntando, e essas histórias que tem um zilhão de capítulos, tipo Dragon Ball, One Piece, os próprios quadrinhos americanos, que nem o próprio Walking Dead, tem quase 200 capítulos. Também, você determina o começo e o fim, você não precisa saber o que vai acontecer no meio, porque também não tem como o autor, e às vezes escreve uma história por 10 anos, ele saber 10 anos de história na cabeça dele, a não ser que ele seja tipo o melhor computador do mundo, ou um robô megalomaníaco que faz quadrinho. Não, mas você tem uma ideia do começo e do fim, você vai criando coisas no meio, porque às vezes a história tá ficando legal, você inventa uma luta nova, um personagem novo, uma saga nova, enfim. Então é assim que se faz um bom roteiro, vamos definir qual é o começo, o começo da minha história vai ser tipo um personagem acordando, tudo arrebentado no deserto, então vai lá, acordando, colocando qualquer coisa aqui galera, só pra exemplo ficar aguardando, vou até colocar aqui tipo, arrebentado num deserto, e o final da história vai ser ele recuperando a vida, mas dando a vida novamente por alguém, talvez uma história com um final triste, tá ligado? Eu gosto das coisas, eu gosto da chateação, eu gosto das coisas, eu gosto da coisa triste, apesar de ser uma história de comédia, o final eu imaginei que não é uma comédia, então vamos lá, vai ser ele recuperar a vida, porém, ele vai dar essa vida pra algum animal, algum companheiro dele, enfim, algum companheiro que eu falo assim, é tipo um animalzinho que viajinha pra ele, ou uma pessoa desconhecida, enfim, aí eu vou decidir, mas ele vai recuperar a vida, e vai recuperar a vida, e dar essa vida para algo, depois é legal, eu já defini até o que que é ser algo, pra ele criar um, às vezes um personagem a mais, ou às vezes um mascote, enfim, mas ele vai tipo, voltar a ser humano, vai desistir da vida de humano de novo, e vai pra ajudar alguém, enfim, eu falei que ele é um personagem bondoso, combinou, e agora eu escrevo o meu roteiro, existem três tipos de história, basicamente, que é o one shot, muito termo né galera, muita coisa né, assiste esse vídeo umas par de vezes, então que vocês vão pegar o jeito, parece complicado, mas não é, na verdade é muito divertido fazer isso, one shot, histórias de sagas, vamos marcar assim pra ficar mais fácil, ou contínuos, enfim, e gags, o que que é one shot? Uma história com começo, meio e fim, todo mundo que for começar, ou quiser fazer um quadrinho em casa, pra brincar, vai nesse aqui, vai nesse one shot, todo mundo que faz quadrinho, começa nisso, às vezes você vê o cara fazendo um negócio megalomaníaco, tal né, de 10 anos, mas na verdade ele começou aqui, o one shot é uma história com começo, meio e fim, é uma história de um único capítulo, ou de um único volume, então, foca nisso, quando você for fazer então, uma história curta, que ela tem, vai, vamos colocar um capítulo, ou um gibizinho só, olha, sem frescura no comentário, assim, tipo ó, o gibizinho é uma coisa, o mangá não, não, é quadrinho americano, não coisa não, tudo é a mesma coisa, é que cada país chama de um jeito, se você for lá no Japão e pedir o Batman, o cara vai falar se você quer o mangá do Batman, porque é o jeito que ele chama história em quadrinho, na internet, e assim, pra vender, o pessoal diferenciou, deu um nome pra um ou pra outro, que é pra ficar mais fácil, pra saber o que você quer comprar, mas é tudo história em quadrinho, beleza, então vamos lá, sem frescura, one shot, sagas são histórias, que nem eu falei, com continuidade, histórias longas, com diversos arcos, e gag são histórias do dia a dia, explicando melhor o que é gag, então, pra eu voltar pra esses dois, gag são histórias do dia a dia, tipo assim, o que acontece na história, não faz tanta diferença, que acontece muito com tirinhas, se for pegar o Calvin Arolda, tipo, todo dia é um recortezinho da vida dele ali, ou melhor, o exemplo que todo mundo conhece, é Turma da Mônica, que eles tem sempre a mesma idade, até tudo bem, que depois criou a jovem, não sei o que, mas o Turma da Mônica é basicão, eles sempre tem a mesma idade, todo dia é como se fosse o mesmo dia, vamos dizer, às vezes tem Natal, às vezes tem um especial de férias, às vezes tem um especial de pásco, mas todo dia é como se resetasse a vida, e eles voltam pra mesma coisa, e são histórias gags, sagas são histórias longas, com arcos, eu falei isso aí, já é pra quem trampa, ou quem já tem um projeto muito grande, começa nesse aqui, faz uma historinha curta, pra ver se você gosta, ou vai nas tirinhas, ou historinhas assim, dia a dia, eu vou fazer um vídeo só sobre tira, mostrando como fazer uma tira, eu vou fazer uma com vocês, beleza? Então deixa isso aí pra outro vídeo, daí eu falo mais. E como que você vai escrever esse roteiro? Faz uma redação aí mesmo, colocando tipo, o que que vai acontecer, pra quem for fazer uma história longa, você vai fazendo um por capítulo, esse capítulo vai acontecer tal, ele vai tá andando, tropeçando uma pedra, bater a cabeça num baú de tesouro, do tesouro vai sair um monstro, enfim, você vai colocando tudo que vai acontecendo, quem que ele vai encontrar, tipo, o Superman encontrou o Batman, o Batman roubou a carteira do Superman, os dois saíram na porrada, qual é o resultado, ou lembra que você não tá fazendo uma sinopse de filme, você não tá escondendo nada de ninguém, é pra você mesmo. Então escreve o resultado de cada encontro, enfim, escreve tudo que vai acontecer na sua história, quem que ele vai conhecer, beleza? Deu pra sacar? Fazer uma redaçãozinha aí. Vamos pra parte 4, e a última parte desse vídeo, porque ele tá ficando muito longo, já que é o storyboard. Storyboard nada mais do que o rascunho das páginas, uma vez que você fez o roteiro, você vai começar a rascunhar as páginas, vou fazer de caneta, mas é legal você fazer na lápis, sei que eu vou fazer de caneta, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Eu vou lá, pego uma folha de sulfite, uma folha de caderno, enfim, vou lá, desenho tipo, escrevo aqui, página, desse jeito que eu tô fazendo mesmo, zoadão assim, página 1, eu vou lá, página 2, página 3, página 4, o que eu recomendo? Faz uma história com poucas páginas, começa com tirinha, coisas que vocês vão conseguir, terminar, que é a melhor coisa, que vocês vão conseguir fazer, porque às vezes é uma história de 300 páginas, você vê que tem muita coisa pra desenhar, acaba desistindo, uma história curtinha, então olha lá, página 1, eu vou começar a marcar meus quadros, do jeito que eu acho que é, é um relaxo mesmo, é só um rascunho, vou lá, então primeiro eu vou começar aqui com uma paisagem, que nem eu falei, vai estar o deserto, daí o segundo quadrinho, vai ser, sei lá, pro personagem, tudo arrebentado na areia, eu coloco ele aqui, tudo arrebentado na areia, daí o terceiro passo, vai ser tipo, alguém aproximando, tá ele aqui na areia, deve ter alguém aqui aproximando, e é nessa parte do storyboard, que eu decido já, o que vai estar longe, o que vai estar perto, o que vai ter cenário, o que não vai ter cenário, quais são as falas, daí eu posso colocar, tipo, a pessoa que estava chegando aqui, falando, ei, tipo, ei, tudo bem, lógico que não vai tudo bem, o cara está afundado, desmaiado no deserto, mas enfim, um exemplo, se não couber aqui, você pode escrever embaixo, então o storyboard é mais ou menos, como você vai fazer o desenho, você já virou fazendo, tipo, um zilhão de desenho aqui no canal, né, eu faço, tipo, o rascunho do desenho, o storyboard não é nada mais, do que o rascunho do seu quadrinho, você vai fazer aqui, da página 2, vai ser tipo, o cara continua deitado, ele fala, por favor, me ajuda, por favor, me ajuda, enfim, né, daí vai, daí a história vai seguindo, serve para você, saber o que você vai desenhar, e se está ficando legal, se dá para entender a sua história, você pode mostrar para alguém, e falar, oh, ficou legal, você acha que é legal desenhar isso, faz sentido a minha história, está divertida, enfim, você pode mostrar para algum amigo seu, algum conhecido, e fala, pô, beleza, depois disso, quando eu vou desenhar, a página em si, que vai ser no próximo vídeo, caso vocês tenham gostado desse vídeo, de como fazer a história em quadrinho, no próximo vídeo, eu vou desenhar uma página completa, para você, explicar sobre as medidas, o que é plano, o que é tipo, plano seria tipo, cenário, quando usar o personagem perto, longe, tipo, a parte, e como produzir mesmo, a história em quadrinho, sentar e desenhar, então por hoje, é isso, ficou faltando para a nossa história em quadrinho, então, o quinto passo, que seria desenhar, páginas, sexto passo, que seria editar, o que seria o editar, é onde você vai colocar, balão, fala, pintar no computador, ou pintar na mão, independente do que você for fazer, vai criar uma capinha, vai criar as coisas, a parte de edição, que geralmente é feita no computador, que vai ser legal mostrar para vocês, como é que é, eu adoro fazer esses vídeos, de mostrar como que as coisas funcionam, então, espero de verdade, que vocês gostam disso, porque eu quero trazer, outros tipos de arte aqui, que eu já trouxe como, faz o stop motion, como é feito o stop motion, eu quero trazer sobre escultura, enfim, espero de verdade, que vocês gostem, dê muito like nesse vídeo, e o último passo, que seria, então esse é o quinto, ser o sétimo passo, que seria publicar, depois que você fez a história, o que eu faço com ela, caso você queira fazer, alguma coisa realmente, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, bota toda a criatividade, que você tem no papel, para aqueles que estão aqui, só por curiosidade, para ver como é feito, também espero que vocês tenham se divertido, aprendido, como é que é os passos, para fazer uma história em quadrinho, oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje nós vamos fazer, uma história juntos, beleza? Eu vou começar a história, e vocês vão terminar ela, vai ser uma história em quadrinho, de uma página só, e eu vou usar, uma folha de sulfite, folha de sulfite não, já comecei falando besteira, essa aqui é uma folha, grossa, uma folha branca, uma folha branca boa, não é uma folha de sulfite, eu vou usar dois lápis de cor, para fazer meu esboço, eu já vou mostrar para vocês, onde que eu vou usar, uma régua, um lápis para desenhar, e canetas pretas para contornar, pode ser qualquer uma, por que que eu estou mostrando, o material? Porque quem quiser fazer, sua própria história em quadrinho, vai conseguir fazer, a partir desse vídeo, aliás, aliás galera, esse vídeo na verdade, ele é a parte 2, de um vídeo que eu fiz, há um bom tempo atrás, que é ensinando, fazer uma história em quadrinho, porém, se você não assistiu aquele vídeo, não tem problema, assiste esse primeiro, no final do vídeo, vai estar linkado, você volta e assiste aquele lá, tranquilo? E para a galera que já assistiu o outro, bom, agora é hora de continuar, aprender como é que faz, uma história em quadrinho, tranquilão? Deixa eu tirar o material aqui, que eu coloquei só para ficar bonito, então como que vai funcionar? Eu vou desenhar aqui, uma página em quadrinho, vocês vão ver o passo a passo, como é que faz, e o último quadro, eu vou deixar em branco, tá? Esse quadro que eu deixei em branco, vocês vão desenhar ele, e me marcar no Instagram, que está aí na tela, que todo mundo que fizer, o final da historinha, que vai ser com os personagens do canal, eu vou pegar, e vou compartilhar lá no Stories, Beleza? Então todo mundo que fizer, eu vou pegar e vou compartilhar, o final da historinha, então solta a criatividade aí, que eu quero ver o final, que vocês vão darem, para a nossa historinha de uma página, então a primeira coisa, que eu tenho que fazer, para fazer uma história em quadrinho, é pegar e marcar uma margem, para poder começar, Então a primeira coisa aqui, que eu vou fazer, pegar uma reguinha, eu vou marcar uma margem, de um centímetro, então deixa eu pegar aqui, eu vou usar o lápis de cor, para fazer essas partes, porque fica mais fácil, para vocês enxergarem, então o que eu vou fazer, como se eu estivesse na escola ainda, e marcar uma margem, as professoras sempre pedem, para marcar uma margem, até hoje eu não entendi o porquê, mas tem que marcar, tem que marcar, pronto, marquei, agora é só arriscar aqui, então Diogo, nossa história em quadrinho de hoje, que eu vou fazer, vai ter uma página só? Sim, se eu quiser fazer várias páginas, é só repetir, esse mesmo processo, nunca desenha frente e verso, vai pegando folhas de frente, essa folha que eu peguei aqui, ela é bem boa, ela é bem grossa, porque eu vou usar naquim, a partir dessa margem, agora que vem as coisas mais diferentes, você vai fazer uma segunda margem, a partir dessa margem azul, você vai fazer uma segunda margem, de 1,5, as explicações técnicas das coisas, vem daqui a pouco galera, relaxa, eu sei que eu fiquei devendo esse vídeo, um tempo para vocês, mas eu falei que ia fazer, então, está aqui ó, cumprindo minha promessa, então você vai fazer uma margem, de 1,5, a partir daquela margem azul, que você já tinha feito, outra coisa que vale ressaltar, que é o seguinte, faz essa margem com lápis normal, tá, eu estou fazendo com lápis de cor, para vocês, enxergarem a diferença entre elas, mas faz com lápis normal, essa primeira margem, vamos chamar ela de margem de corte, é de 1 centímetro, você não precisa saber os nomes, tá, é só de curiosidade, e essa de 1,5 centímetro, vou marcar como margem de segurança, então aqui ó, segurança, explicando cada uma delas, aqui rapidamente, a margem de corte, vai ser o final da nossa folha, porque é ruim desenhar aqui no finalzinho, imagina que você vai ter que, vai ter que pintar aqui, até o final da folha é ruim, ou vai ter que escanear, daí fica tudo torto, então tudo que tiver a partir dessa margem azul, ela vai ser perdida, esse aqui é como se fosse o final da folha, e a margem que tá vermelha, é que tudo que tá aqui, é certeza que vai aparecer na sua história em quadrinho, então por isso que ela chama margem de segurança, eu falo certeza, porque assim, se você for pegar uma historinha, tá vendo que ela tem essa margem aqui ó, essa aqui é a margem de segurança, tudo que tá aqui dentro, é certeza que aparece, porque se não, tá vendo aqui no meio, você não consegue ler, se tivesse alguma coisa encostada lá, então por isso que chama margem de segurança, agora vamos começar a marcar nossos quadros, pra marcar os quadros é legal você ter o rascunho da sua história, isso eu expliquei no outro vídeo como é que faz, então essa parte eu vou pular, vou começar marcando uma historinha, eu vou construir uma historinha com poucos quadros, então eu vou pegar, construir um quadro aqui, vai ter acho que uns 4 ou 5 quadros, eu vou pegar aqui ó, vai ter um quadro de, sei lá, 8 centímetros, então eu marco aqui na minha margem, e marco do outro lado, opa, e marco do outro lado 8 centímetros, você faz aí do jeito que você quiser né, no outro vídeo eu expliquei como é que fazia, o rascunho das páginas, que é o storyboard, então é só você pegar, e fazer os quadros lá, baseado nesse, no seu storyboard, de cima pra baixo, tem que ser 1 centímetro de distância, então pra fazer meu novo quadro aqui, eu vou marcar 1 centímetro de distância, então de cima pra baixo, é 1 centímetro, eu vou fazer um novo quadro aqui grandão, que é onde vai estar o personagem, vai ser aqui, é bem simples de fazer viu galera, então esse quadro aqui, ele vai ter 7 centímetros, de largura, agora uma parte importante, é que da esquerda pra direita, o espaçamento, entre os quadros, é de meio centímetro, imagina assim, como se você pulasse uma linha aqui, aqui você pulou a linha, é 1 centímetro, aqui você tá indo pro lado, é meio centímetro, então essa é uma diferença importante, aí na hora de montar a sua página, aqui eu vou fazer mais um quadrinho, vou fazer um quadrinho agora de 6 centímetros, vou fazer mais um quadro aqui, que ele vai ser de 5 e meio, você faz a medida que você quiser aí tá, então aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, 4 quadros, e esse quadro aqui, vai ser o quadro de vocês, então eu vou pegar, aqui tem que ter meio, e aqui tem que ter 1, lembra, quando pulou uma linha, é 1 centímetro, então esse quadro aqui, vai ser o quadro de vocês, então eu vou marcar aqui, que é vocês que vão fazer, então vai ser tipo, o final da história, marquei fim, e 3 pontinhos, porque é vocês que vão fazer esse quadro, agora eu vou começar a desenhar meus quadros, toda vez que eu for fazer uma história em quadrinho, a primeira coisa que eu tenho que marcar, é se vai ter uma caixa de texto, que é aquele lugar que tá escrito o nome, por exemplo, ah, cidade, sei lá, cidade de São Paulo, cidade de não sei o que, e os balões onde vão estar, eu vou ter aqui, um quadrinho mostrando o nome da, da minha cidade, ele vai tá aqui, ou da fazenda, que no caso, pra quem não conhece o personagem do canal, é o Vitor, ele é um vampiro da fazenda, então aqui vai tá o nome da fazenda, e vai ter um outro balão aqui, que vai ser ele falando, esse balão vai ficar, deixa eu ver, vai ficar cortando, vai ficar por cima dos quadros, que é um balão onde ele vai tá falando, beleza? Por que eu preciso fazer o balão antes? Porque eu tenho que ter certeza, que ele vai tá, vai ter espaço pra escrever, então aqui vai tá o desenho do personagem, e aqui o balão, feito isso, eu vou começar a fazer os rascunhos, então vai ser uma historinha bem simples, esse é o Vitor, o personagem do canal, então ele mora num celeiro, que é numa fazenda, eu vou desenhar esse celeiro aqui, depois eu vou desenhar ele falando, dando um bom dia, alguma coisa, aqui vai tá o rostinho dele, quer dizer, ele falando alguma coisa, daí vai ter um barulho, vocês já vão ver, na prática é muito mais fácil, daí vai aparecer o rostinho da segunda personagem, que é essa fantasminha, cujo qual ele gosta, aqui vai tá a carinha dele de feliz, como se eles estivessem indo se encontrar, e vocês vão fazer o quadro final, então eu vou desenhar tudo aqui, e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, beleza galera, o rascunho da minha historinha tá pronta, deixa eu apagar esse fim aqui, vai ficar, ah, eu esqueci de pegar a borracha, como que eu vou fazer história em quadrinho, que eu não posso errar, tá mais pra um desafio de arte, do que uma história em quadrinho, pronto, que esse aqui é o quadro de vocês, hein, vocês vão fazer o final da história, e me marcar no Instagram, então aqui começou a história, toda historinha ela tem começado de um cenário, quando você for fazer uma história em quadrinhos, você tem que mostrar pra quem tá lendo, pra quem vai ver sua história em quadrinho, onde se passa a história, então toda historinha vai começar no cenário, e não tem nome esse lugar aí, então eu vou colocar fazenda, eu vou colocar um nome genérico, fazenda, ele chama Vitor Vamp, então fazenda Vamp, tá, como se fosse uma fazenda da família, fiz aqui o rascunho do celeiro, eu fiz o rascunho da minha página em 4 minutos, então é uma coisa bem simples, daí aqui aparece o personagem, se for a primeira vez que ele aparece, é legal que ele apareça sempre de corpo inteiro, tá, vocês podem pegar as histórias em quadrinho que vocês gostam, que vai ser assim, como o Vitor já apareceu no canal, vocês já sabem como eles são, eu coloquei ele de meio corpo, mas eu coloquei uma plaquinha, onde eu vou colocar o nome dele, isso também é legal, quando você vai fazer uma historinha, se é a primeira vez que ele vai aparecer, é pras pessoas conhecerem o nome dele, feito o balão, fiz o rascunho dele, eu também coloquei a onomatopeia, a onomatopeia é aqueles sons que representam palavras, lembra que eu falei pra vocês no outro, por exemplo, plástico, pá, capau, eu também coloco aqui, elas podem, tanto o balão, quanto os desenhos, quanto as onomatopeias, elas podem estar saindo pra fora dos quadros, não tem problema, daí eu coloquei a menininha, que é a nossa fantasminha, que ainda não tem nome, então se vocês quiserem contribuir aí, que a história colocar um nomezinho pra ela, coloca aí, aqui no cantinho, olhando pra, aqui no cantinho espiando pra ele, ele fica feliz, dá um sorrisão quando vê ela, daí o que que acontece, é que vocês vão decidir, e vão marcar no Instagram, beleza? Pode ser um final bonito, pode ser um final engraçado, não importa, aí fica a gratidade de vocês, beleza? Eu vou compartilhar pra galera toda ver, lá o que que vocês escolheram. Vamos começar a finalizar a nossa página agora, uma vez que ela tá desenhada, né, vamos começar a contornar, tem algumas mais explicações técnicas, galera, tipo, qual plano usar, se ele vai aparecer de primeiro, vai aparecer de corpo inteiro, meio corpo, do joelho pra cima, essas explicações técnicas, elas vêm no final do vídeo, beleza? Que é pro pessoal que já assistiu o outro, né? Essa primeira parte é, vamos fazer junto, vamos se divertir, e se vocês criarem historinhas suas, me marquem no Instagram, que eu quero ver lá, pode ser histórias de uma página, de mais, mas me marquem lá. Na hora de contornar os quadros, você pode usar só régua, ou não, eu não gosto de usar régua, porque eu gosto de desenhar cartoon, eu gosto de ficar tudo solto, tudo meio torto, propositalmente, então eu vou contornar, sem, sem régua, e eu sempre começo contornando, os balões, e os quadros, as caixas de texto, tá? Sempre faça isso primeiro, então aqui ó, esse balão, eu vou contornar, sobre as falas, elas podem ser colocadas manual, ou elas podem ser colocadas no computador, aí vai de vocês, fez isso, vamos contornar as onomatopeias, que nem esse aqui ó, do shhh, que é o barulho, tipo da árvore mexendo, eu vou contornar, então fez o balão, onomatopeia, as falas, você pode deixar para o final, tá? Esse aqui é o barulhinho da árvore mexendo, como se fosse um vento, vou contornar esse outro quadrinho, que tem aqui, que não vai estar o nome dele, feito isso, agora eu venho contornando os quadros, por quê? Porque tem por exemplo, essa onomatopeia, ela corta o quadro, então ele não vai ter final ali, essa coisa serve por esse balão, ele está para fora do quadro, e aí você já fez uma história em quadrinho, eu sei que algumas escolas, até falam para o pessoal fazer de tarefa, ou por hobby, ou pensa em fazer uma história em quadrinho, eu gosto bastante, hoje em dia eu nem leio mais tanto, mas eu sempre gostei muito, tinha coleção de quadrinho e tudo mais, outra coisa que eu já vou adiantar, esse é o processo, vamos dizer assim, profissional, para fazer uma história em quadrinho, sim, esse é o processo que você pode usar, para fazer uma história em quadrinho profissionalmente, é exatamente assim que faz, você pegar o primeiro vídeo, e continuar com esse aqui, e no final eu vou dar um toque de o que você vai fazer depois, é exatamente assim que é feito, uma coisa que eu recomendo para vocês, é sempre desenhar na ordem, e começar na ordem, falar uma coisa assim, técnica importante, que você tem que pensar, quando for fazer uma história em quadrinho, que é a mesma coisa que um filme, animação, qualquer coisa, é a sequência lógica, se o celeiro está para cá, e a árvore que a menininha está, está para cá, quando o Victor for sair, pela porta do celeiro, que é a casa dele, ele tem que sair para cá, certo? Por isso que ele está virado para cá, ele não pode estar virado para o outro lado, não faz muito sentido, é como se ele estivesse correndo para esse lado, que não faz sentido nenhum, se ele está virado para cá, e a árvore está virado para cá, a menininha, a fantasminha, ela tem que estar virado para esse lado, senão não faz sentido nenhum, porque ele está olhando para ela, ela está olhando para ele, quer dizer, inicialmente ele não estava olhando, ele escutou o barulho, e olhou para ela, que eu até vou colocar aqui, tipo, umas folhinhas vindo, como se estivesse vindo com o vento, então ele olhou para ela, daí tipo, ela olhou para cá, que é onde ele está, ele continua olhando para ela, então se eles forem, por exemplo, supondo que eles fossem se encontrar, ele estaria que está vindo nessa direção, e ela nessa direção, você tem que lembrar que quadrinho, é uma sequência lógica, é como se fosse um filme, se você fosse contando foto a foto, foto a foto, então por isso tem que ter essa preocupação, se vai ser o movimento que você escolheu, para o personagem, que está fazendo sentido, agora eu vou contornar meus quadros, eu vou até deixar próximo aqui, para vocês verem, eu vou contornar de uma maneira simples, porque eu não quero estender bem o vídeo, mas você pode ir no seu caprichar, e deixar bonito o quanto você quiser, beleza? Então vamos lá. Pronto galera, o contorno de todos os quadros estão feitos, só a sua olhinha pode ser preta e branca, ou colorida, e você pode colorir na mão, que nem eu vou fazer colorida, e eu vou colorir na mão, beleza? Então vou esperar secar um pouquinho, a parte preta, para eu poder apagar, outra coisa que eu posso fazer, é colorir no computador, quem gosta de quadrinho americano, por exemplo, super heróis, sabe que a maioria das pinturas, são feitas no computador, de que eu faço? Eu pego essa folha e escaneio ela, para você escanear o desenho, e tratar a imagem para você usar, isso é uma coisinha já, mas para a galera que já manja um pouco, mas eu tenho um vídeo muito antigo no canal, você colocar Diogo, como escanear um desenho, Diogo, escanear e tratar um desenho, enfim, Diogo, escanear no canal, você vai achar um vídeo bem antigo meu, explicando como escaneia, e como trata a imagem, beleza? E também no Photoshop mesmo, você pode colocar as falas, né? Eu vou fazer as falas do meu, na mão, que nem eu comentei para vocês, mas você pode escanear, e fazer no computador, não tem problema nenhum, para postar no Instagram, também você pode escanear, ou tirar uma foto, aí tudo bem, aí é com você, tranquilo? Que no outro vídeo, eu também comentei, qual que é a melhor maneira, de você mostrar esses quadrinhos, para as outras pessoas lerem, hoje em dia, é muito mais fácil, você usar a internet, do que tentar publicar algo impresso, então eu recomendo sempre, duas opções, ou Instagram, que você pode colocar as hashtags, o pessoal achar, ou você pode mostrar, criando um blog, para o seu personagem, para o seu quadrinho, blog é de graça, para criar, você fica como criar site grátis, ou como criar blog grátis, que você vai achar um monte de lugar, que faz isso, porém, eu ainda acho o Instagram, uma opção melhor, porque é muito mais fácil, para as pessoas verem, elas já estão lá, procurando as coisas, procurando desenho, então essa é uma recomendação, para quem começar, fazer quadrinho, e mostrar para os outros, ou fazer tirinha, enfim, começa pelo Instagram, tá? Que até vai ser um começo bom, para vocês, porque vocês já vão, postar o finalzinho, da história aqui, Que inclusive, acabei de perceber, que eu esqueci de contornar, o quadro que vocês vão desenhar, ah Diogo, só para deixar claro, eu preciso, pegar essa página, e desenhar aqui, eu preciso fazer o que? Não, só faz o desenho normal, como se fosse, coloca lá, final da história, faz um desenho normal, e me marca na postagem, ou, me marca nos stories, tá? Você não precisa copiar, essa página, só faz o desenho, que seria desse quadro, beleza? Eu vou escrever aqui, eu vou escrever na mão, se você for escrever na mão, toma cuidado em, escrever certo, ó, Fazenda, Vamp, quadrinhos, tipo Calvin e Haroldo, por exemplo, eles eram todos escritos na mão, eles não usam da tecnologia, para essa parte, né? Então, é bem comum escrever na mão também, hoje em dia, claro que a maioria vai usar o computador, mas ainda é comum, você pode fazer na mão, eu recomendo só, é você deixar sempre um espaçamento, em cada parte, nunca encostar no final do balão, na caixa de texto, para ficar fácil para enxergar, e outra que a frase tem que ter mais ou menos sentido no balão, que ele vai falando, que dia lindo, aqui, ó, dia lindo, tá vendo que tem um espaçamento, aqui, 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 fica fácil de ler, então eu vou escrever aqui, escrevi, agora eu vou começar a pintar, meus quadros, vamos lá galera, a página finalizada, então vamos analisar pedacinho por pedacinho aqui, né? Eu achei que ficou bonita as cores, eu optei por fazer bem suave, bem suave, aqui eu coloquei umas, umas lápides, né? Para dar esse clima meio de terrorzinho, né? Uma fazenda, mas é tipo uma fazenda com cemitério, enfim, vamos parte por parte, aqui no nosso primeiro quadro, então mostra a fazendinha, o celeiro, que é onde o Victor está lá, onde começa a história, no nosso segundo quadro, é o Victor saindo do seu celeiro, tudo bonitinho, andando pelo campo, e falando que lindo e tal, e aqui o nome dele, para as pessoas que não conhecem, saber quem ele é, para quem não está ligado, quando eu inventei ele, que eu falei, ele é um vampiro, que ele pode sair no sol, desde que ele esteja com o seu chapéu, que é tipo um chapéuzinho mágico, aqui ele escuta um barulhinho de shhh, que é tipo o vento vindo, daí ele olha em direção na árvore, e vê sua, sua querida amiga, enfim, faltou pintar um pedaço, olha só galera, faltou, eu esqueci de um pedacinho aqui, pronto, agora finalizei o cabelinho dela, pega, olha para ele, ele fica todo empolgadaço aqui, e o último quadro, é vocês que vão fazer, e me marcar lá no Instagram, beleza? Então nossa primeira história em quadrinhos, aqui de uma página, é uma história em quadrinhos, pode ter várias páginas, pode ter várias, mas ela está concluída, espero que vocês tenham gostado, para a galera que quer aprender, um pouquinho mais, fica ainda no vídeo, que vem agora a parte técnica, a parte final, para a galera que está aqui, mais para se divertir, quer fazer o desafio, já corre, já me marca no Instagram, beleza? Se inscreva no canal, deixa seu like, nós temos três vídeos por semana, sempre terça, quinta e sábado, se você quiser se aperfeiçoar mais ainda, nos desenhos, tem o Seja Membro do canal, entra lá, vê alguns dias grátis, vê o que você gosta, tem muita aulinha teórica de desenho, e agora vamos para a parte técnica, e aí, o que vocês acharam? Ficou legal? Eu gostei, eu achei que ficou bonito. Para a galera que ficou, então, vamos aqui para a parte técnica do negócio, que é os planos, foi o que faltou eu falar na outra, eu já falei de como escanear, de onde postar, para você começar a divulgar seus quadrinhos, para você começar a fazer, você vai marcar no Instagram, vai fazer um blog para ele, que eu acho que são os principais meios, esquece, por enquanto a mídia impressa, o webcomic, ele é muito forte hoje, todo mundo tem internet que está aqui, então você consegue começar, você consegue fazer, consegue marcar a galera para ler, enfim, faltou uma coisa só que eu falar, que é a questão dos planos, como que eu escolho, tipo, de perto, de longe, enfim, como é que eu monto a minha história, beleza? Quando você for fazer uma animação, uma historinha, você vai ter seis, deixa eu ver se está aparecendo aqui, seis, eu vou fazer de caneta direto galera, porque eu acho que vai ficar mais fácil, para vocês enxergarem, tá? Seis planos, o primeiro plano, é o panorâmico, panorâmico, você tem que variar, entre esses planos, para ele ficar mais dinâmico, beleza? Para o seu quadrinho ficar mais dinâmico, que pensa no filme, se a câmera ficasse parada, ele fica muito sem graça, o quadrinho, ele tem que ser esse mesmo dinamismo, então vamos lá, o primeiro plano panorâmico, é aquele que mostra o cenário, geralmente é um plano largo, onde vai mostrar o cenário, que no caso ali, que eu fiz da historinha do Vitor, mostrava o celeiro, então esse plano, ele é ideal para começar uma história, porque a pessoa tem que saber, onde se passa a história, beleza? Então sempre que você for começar, começa com um plano panorâmico, e ele pode vir acompanhado, de uma caixa de texto, que nem foi no nosso exemplo aqui, O segundo plano, é o plano completo, completo, que é o plano, onde o personagem, aparece de corpo inteiro, vamos colocar aqui, ele de boneco palito, ele aparece de corpo inteiro, ele pode estar acompanhado, por uma caixa de texto, com o nome, caso seja a primeira vez, que ele apareça, ou alguém pode estar falando, ou ele pode falar o nome dele, é importante que você fale, o nome do seu personagem, porque as pessoas, tem que conhecer, gostar dele, se efeiçoar por ele, então é importante, que você fale o nome dele, ou alguém fale, ou aparece escrito, e é importante, que ele apareça de corpo inteiro, porque eu não sei, se ele tem uma perna de pau, por exemplo, isso pode fazer a diferença, na história, eu não sei, se ele tem três pernas, quatro pernas, cinco pernas, enfim, eu não sei como ele é, no caso do Vitor, é que ele não aparece, de corpo inteiro, porque é uma historinha, para o canal, e já tem, ele de corpo inteiro, as pessoas já sabem, como eles são, mas no caso, quando começando uma história, a pessoa não é, se você pegar, não sabe, se você pegar uma historinha, você vai ver, que vai ter sempre, para o plano completo, esse plano completo, ele pode ser acompanhado, por cenário, ou não, o terceiro plano, nós vamos chamar, de plano americano, não precisa saber os nomes, só precisa saber, como é que funciona, para você poder variar, entre eles, beleza, o plano americano, é aquele que o personagem, aparece do joelho, mais ou menos, da altura do joelho, da cintura, da canela, enfim, para cima, quem foi o plano, que eu usei aqui, que é aqui, o plano que o Vitor apareceu, que eu vou colocar aqui, um quadro, e ele vai aparecer, no personagem, aqui o pezinho dele, continuaria para baixo, do joelho para cima, pensa numa luta de boxe, quando você lembrar, desse plano, várias vezes, durante a boxe, mostra o cara, do joelho para cima, beleza, do joelho, da canela, da coxa, é mais ou menos isso, esse é o plano americano, esses planos existem, novamente, frisando, para você variar, entre eles, para criar um dinamismo, na história, o quinto plano, eu vou chamar, de plano italiano, que é o plano da, Monalisa, lembra assim, que é aquele plano, onde fica do peito, para cima, ou do umbigo, para cima, mais ou menos, esse plano americano, quanto o italiano, eles também, podem ter cenário, o quinto plano, é o close, o close, é esse plano aqui, quando mostra o rosto, bem de perto, mostrando alguma expressão, do personagem, então aqui, por exemplo, vai estar a cabeçona, do personagem, a orenha, cabeçona, ele feliz, por exemplo, esse é o close, o close não, vai cenário, existe uma variação, desse plano, que é o big close, opa, escreve errado, que é só, close em uma parte, por exemplo, o cara está bravo lá, vai dar o close, só no olho dele, mostrar só o olho, ou só a boca, enfim, tem um close, mais close ainda, e o sexto plano, é um plano, que ele não tem nome, nós vamos colocar ele, de plano 1, mais, o 2, 3, ou 4, o que é esse plano? é um plano panorâmico, que mostra, o cenário de fundo, e o personagem, em alguma dessas poses aqui, por exemplo, eu vou colocar ele aqui, no plano italiano, está aqui dois caras, conversando, e de fundo, eu mostro um cenário, então, esses são os planos, que nós temos para trabalhar, e a câmera, você vai escolher, se é de cima, ou de baixo, tudo que fique mais legal, eles tem que, eu vou dar um exemplo aqui, de como funcionaria, numa história, para vocês entenderem, imagina que eu estou aqui, na minha casa, então vai começar, mostrando minha casa, eu decido, e ir na padaria, demonstra minha casa, beleza, demonstra eu, sentado no computador, por exemplo, para as pessoas verem como é, que é, daí eu levanto, e vou andando, até a porta, e no caso, está abrindo a porta, pode ser o plano americano, porque eu estou abrindo a porta, daí beleza, vamos supor que eu cheguei na padaria, a hora que eu chegar na padaria, volta para o meu plano panorâmico, porque eu tenho que mostrar, que é novamente a padaria, é um lugar novo, então a hora que eu cheguei nessa padaria, eu mostrei lá, um lugar novo, daí eu entro, e vou até a geladeira, pegar uma coca, sei lá, daí vai mostrar eu de corpo inteiro, a hora que eu estiver, abrindo a geladeira, para pegar a coca, eu posso mostrar do joelho para cima, a hora que eu chego no caixa, para pagar a minha coca, eu posso mostrar do plano italiano, porque só interessa a minha mão ali, eu estou conversando com a pessoa do caixa, e aí, bom dia, beleza, como você está e tal, julgando que eu tenho intimidade, com o cara que está me vendendo a coca, eu vou mostrar do italiano, que é um plano ideal para conversa, por exemplo, daí eu dou o dinheiro errado, eu conto errado, daí o cara faz um close assim, com uma cara estranha, tipo, está faltando grana, ou ele fica olhando esquisito para mim, daí eu vou lá, pago ele de volta no meu plano italiano, por exemplo, e falo, foi mal, foi sem querer, não estou dando na calote, não dê calote nas pessoas, isso aqui é só um exemplo, daí eu voltei para a minha casa, minha casa eu já tinha mostrado antes, como é que é, e vamos supor que eu vou voltar a trabalhar no computador, eu posso usar esse plano aqui, onde mostra eu sentado no computador, do joelho para cima, da cintura para cima, e no fundo minha casa, porque eu já mostrei como ela era, então é só para as pessoas entenderem, que eu voltei para lá, então o cenário é importante, você pontuar que você voltou, mas você não precisa toda hora, uma vez você já mostrou ele completo, você pode mostrar ele com alguma ação do personagem, você fizer isso, fica bastante dinâmico, dá mais um exemplo rapidinho, uma luta de boxe, mostra aqui todo o ringue completo, daí mostra os dois caras de corpo inteiro, para ver como é que é, daí eles vão trocando tipo, soco no plano americano, daí volta para o plano completo, ele indo para trás, daí ele vai dar um socão final assim, mostra ele puxando a mão no plano italiano, assim só da cintura para cima, o cara faz uma cara de assustado, e tá, ele toma um socão aqui, com o cenário de fundo bem legal, ou completo, enfim, aí você consegue variar, e cria um dinamismo, na sua história, então, só para pontuar, ficou faltando isso, no primeiro eu ensinei, como criar o personagem, que é o começo da história, como fazer o roteiro, como fazer o storyboard, é no storyboard, que você já decidiu os planos, então você decide os planos, as falas, zonomatopeia, tudo no storyboard, mostrei hoje, passo a passo, como é feita a produção, da página de quadrinhos, mostrei o espaçamento, tem um vídeo do canal, que eu falei, coloca Diogo escanear, vai estar lá, certinho, como escaneia um desenho, para você, poder tratar ele, num Photoshop, Photoshop tem versões gratuitas, tá galera, se vocês pegarem, no site da Adobe, dos Photoshop antigos, eles são de graça, não tem que pagar mensalmente, mas eles são, tem as versões antigas, que são gratuitas, se eu não me engano, o CS2, não vou afirmar aqui, mas eu sei que tem, porque eu já usei bastante, uma vez que você escaneou, você pode postar num blog, para a galera ler, mas eu recomendo, um lugar que as pessoas, já estão lá, tipo o Instagram, beleza? Então é isso, depois você vai reunindo, várias e várias partes, fazendo uma por uma, as falas você pode fazer, no computador, ou pode fazer na mão, pintura no computador, na mão, tem muito vídeo do canal, você colocar, pintura digital, Diogo, você vai achar, passo a passo, de como pintar no computador, é o mesmo processo, que você vai usar, para pintar, um quadrinho profissional, o seu quadrinho, colocar letra, enfim, tem tudo isso de vídeo, no canal, então aqui está, um guia completo, de como vocês fazerem, uma história em quadrinho, agora é só se divertir, aí beleza? E quem quiser participar, da nossa brincadeira, por favor, me marca lá no Instagram, que eu quero ver, o que vocês vão fazer, espero que vocês tenham gostado, Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje nós vamos aprender, como fazer tirinhas, recentemente eu fiz um vídeo aqui, ensinando como fazer, história em quadrinhos, daí eu fiz a primeira parte, a segunda parte, eu estou preparando ainda, que é um vídeo um pouco longo, mas, quem assistiu o vídeo de hoje, já vai estar manjando muito, sobre como fazer história em quadrinhos, em geral, mas é claro que hoje, eu vou focar em tirinhas, que é o tema do vídeo, e é um dos tipos de quadrinhos, que eu mais gosto, explicando rapidamente, eu sei que vocês já devem saber, mas é bom pontuar as coisas, tirinhas são aquelas histórias, em quadrinhos curtas, que são feitas em uma situação, ela começa e termina, em poucos quadros, geralmente é 3 ou 4 quadros, como o nome já fala, tirinha, geralmente ela é feita em tira, que dentro desse exemplo, desse bloquinho aqui, que ele é feito para isso já, mas nós não vamos nem usar ele, nós vamos usar uma folha normal, para todo mundo conseguir fazer em casa, mas aqui só um exemplo, que eu trouxe para vocês, que é bem curioso, mas ela também pode ser em pé, quem lia Turma da Mônica, lembra que no final, sempre tinha aquela tirinha, de 3 ou 4 quadros em pé, no final, existem também hoje, diferentes tipos de tiras, porque com a internet, com os veículos diferentes, por exemplo, muita gente posta no Instagram, então posta um quadrado, com 4 tiras, ficou muito popular naquela época, dos memes, tipo Trollface, outros, fazer tiras com, 4 quadros, sendo 1, 2, 3, 4, tem a tira dominical, que é aquela tira, que pega a página toda, que tem um quadro grande aqui, outros menores, ou vários quadros menores, mas enfim, que é uma página, uma história em quadrinho, que resolve uma página, eu vou colocar exemplo, aí na tela para vocês agora, de uma tira que eu fiz, uma tira em sequência, assim que é a mais comunzinha, vou colocar na tela também, um exemplo de uma tira, dessa dominical, que eu expliquei, que é que pega a folha toda, queria recomendar para vocês, que tirinha é um dos tipos de quadrinho, que eu acho mais gostoso de ler, então vou recomendar 3 para vocês, a primeira é o Calvin, 4, vou recomendar 4, é porque uma meio que não conta, porque é a Turma da Mônica, que tem as tirinhas no final, mas todo mundo já conhece, então eu acho que nem preciso ficar recomendando, Turma da Mônica aqui, vou recomendar o Calvin Haroldo, para vocês, que para mim é a melhor tira já feita, é a mais divertida, que tem as melhores situações, vou recomendar também o Macanudo, que eu gosto muito, muito mesmo, e também vou recomendar as tiras do Garfield, o Garfield é um personagem muito popular, por ter aparecido em desenho, por ter aparecido em filmes, e principalmente em imagens de internet, dizendo bom dia, eu odeio acordar cedo, ou eu amo lasanha, coisas que tias compartilham no Whatsapp, e também eram populares, para ilustrar capas de comunidades, na época do Orkut, tipo essa odeio acordar cedo, era muito popular, e também minha camiseta de formatura, da 8ª série, tinha o Garfield com o livro na cabeça, e se interessa alguma coisa para ninguém, não, nem um pouco, mas enfim, o Garfield começou sendo uma tira, e a tira do Garfield também é muito engraçada, então deixa eu mostrar isso aqui rapidinho para vocês, e quer mais uma curiosidade, isso aqui é um bloco feito para tirinha, se você abrir aqui, vai estar até marcado aqui, você colocar o título do seu quadrinho, quem que criou, a data que você fez, e ele já vem com uma margem, para você dividir, e fazer sua história em quadrinho, esse aqui é muito legal, é muito útil para quem trabalha com isso, porque o processo é muito mais rápido, mas para o vídeo de hoje, nós vamos fazer todo mundo junto, então nós vamos precisar de um papel branco, com lápis, borracha, qualquer régua, e canetas pretas, que é para contornar, algumas tiras são coloridas, principalmente essas tiras que eu falei para vocês, que são dominicais, por que dominicais? Eu vou explicar rapidinho aqui, eu vou pontuar as coisas para vocês conhecerem melhor, vou dar o exemplo do Calvin Arolo, o Calvin Arolo era uma tira diária, então todo dia saia uma tirinha em preto e branco, nesse formato aqui, que é retinho de lado, mas no domingo, ele saia no jornal, todo dia saia uma tira em preto e branco, mas no domingo saia uma tira grande, que pegava a página toda, e essa era colorida, então todo dia era preto e branco, e esse som de domingo, que era uma tira com mais quadros, maior, do tamanho, do formato de uma página, e essa era colorida, então quem quiser pintar a tirinha, pode pintar, mas basicamente o material que nós vamos precisar, é esse, beleza? Vamos lá, vamos para o passo a passo, nós construímos nossa tirinha, primeira coisa, eu vou fazer uma margem na minha folha, não importa o tamanho que vocês façam aí, não vai fazer diferença, eu vou fazer uma margem de um centímetro, que é só porque eu não quero encostar os quadros no final da folha, porque fica difícil de eu contornar depois, então é por isso na verdade, porque encostar a caneta no final da folha é ruim, eu vou explicando algumas coisinhas para vocês, enquanto eu faço a margem, você pode fazer aí também, uma margenzinha, não precisa fazer na parte de cima, porque minha tira toda vai ficar na parte de baixo, então não me interessa a parte de cima, a parte de cima eu vou deixar para explicação aí, eu tenho uma notícia boa aí galera, para o pessoal que está começando a desenhar, ou que gosta de contar histórias, mas fala, ai meu desenho não é tão bonito, tiras né, quadrinho em geral, mas principalmente tiras, é um tipo de trabalho artístico, cujo qual você não precisa ter habilidade de desenho, ou seja, você não precisa saber desenhar, você pode estar aprendendo, pode estar começando, porque imagina que eu posso fazer uma tirinha sobre qualquer situação, e se eu quiser contar a história de três pulgas, sei lá, vou fazer três pulguinhas aqui em teira preta, e minha historinha vai ser sobre três pulguinhas, eu vou precisar desenhar elas, às vezes um cenáriozinho, e colocar o balão, ou seja, tira, você não necessariamente precisa desenhar bem, na verdade você não precisa ter habilidade nenhuma, você pode inventar uma tira, tem uma tirinha na internet, que é tipo um passarinho, parece, sei lá, mas vamos supor que eu quero inventar uma tira de um coelho, e vai ser, o meu coelho vai ser assim, pronto, todo mundo consegue desenhar esse coelho, eu tenho certeza, e depois eu faço, sei lá, um coelho, um coelho do bigode, que é tipo um coelho mais velho, que fica dando conselho para esse aqui, tipo uma tira de comédia, eu não preciso ter habilidade nenhuma de desenho, porque o que importa ali, é a piada, é a situação, se não for uma piada, se for uma tira mais filosófica, o que importa ali, no caso ali, é a mensagem que você quer passar, então tirinhas, se você souber desenhar bem, tiver um personagem legal, diz coisa bacana, fera, que nem é o caso do Calvin Aroudo, mas você não necessariamente precisa, saber desenhar, para construir tiras, então para a galera que está começando, tiras é excelente, porque que tirinha também, é excelente para aprender, fazer história em quadrinho em geral, não só a tira mesmo, porque exige uma prática muito grande, você conseguir começar uma história e resolver, uma história não, uma situação em poucos quadros, você tem que começar no primeiro, acabar no terceiro, começar no primeiro e acabar no quarto, isso aí aumenta a sua criatividade, assim, em um zilhão de por cento, se for fazendo várias e várias tiras, cria um tema, vai fazendo várias e várias tiras, sério, quando você for fazer uma história maior, você vai estar muito habilidoso, na arte de contar histórias, então tira é um excelente jeito de começar, e até porque você consegue terminar ela, você consegue concluir, você inventa de fazer uma história grande, não sabe como é que faz direito, e acaba ficando difícil para terminar, então todo mundo que for começar a fazer quadrinho, eu recomendo começar por tiras, ou por histórias curtas, beleza? Para fazer história em quadrinho, então nós vamos precisar, primeira coisa, é ter os personagens, que vão viver a história, que nem eu falei, não precisa saber desenhar, pode ser só uma pulguinha aí, eu vou usar o meu personagem do canal, aqui, deixei ele aqui do lado no Instagram, vou fazer um rascunho dele aqui, só para pontuar, e vou criar mais um personagem, galera, ele ainda não tem nome, eu vou provavelmente apresentar o nome dele, na parte 2, e fazer história em quadrinho, então hoje eu vou chamar ele de, sei lá, Draco, porque como ele é um vampirinho, caipira, ele é meio do Drácula, Draco, eu vou chamar ele assim hoje, mas não é necessariamente o nome dele, tá? O nome dele ainda vou, vou pegar as sugestões de vocês, e ainda vou decidir, beleza? Então eu vou colocar ele aqui, eu vou inventar alguma característica dele hoje, só para eu poder usar, o que eu pensei para fazer minha tirinha, não, calma aí, vamos por parte, eu vou usar ele aqui, o personagem, e vou usar também um fantasma, vai ser esses dois personagens, que vão aparecer na minha tira, vou dividir aqui em 3 quadros, como eu falei, você pode fazer com 3, 4, 5 quadros, enfim, vamos começar todo mundo por 3, que é o comum, então eu vou marcar aqui 3 quadros, eles vão ter, vai lá, 9 centímetros, pula 1, pula 9, pula 1, coube aqui 9, é, coube mais ou menos, vai, o último quadro ficou um pouquinho menor, então vamos fazer de novo aqui, com 8, então eu vou fazer um quadro de 8 por 8, e vou pular 1 centímetro, então eu faço aqui ó, pula 1, e 8 centímetros, beleza, vou fazer a mesma coisa aqui, para juntar um quadro no outro, então vamos lá, 8 pula 1, 8 pula 1, vou ligar aqui, e agora eu vou fazer a altura dos meus quadrinhos aqui, 8 centímetros, vou fazer 8 por 8, precisa ser quadrado? não, não precisa necessariamente ser quadrado, você pode fazer ela retangular, enfim, e eu vou fazer quadradinho, vou subir reto aqui, ficou um pouco tortinho, acho que eu fiz a primeira margem torto, mas não dá nada, vou ajeitar aqui no olho, então aqui está meus 3 quadros, agora que vem a parte interessante, eu tenho os personagens, eu tenho que construir aqui ó, primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro, vamos fazer um roteiro já junto com o storyboard, isso que é importante na hora de você fazer a tira, você tem que começar aqui, e terminar aqui, então você tem que pensar numa situação, que ela vai ser rápida de resolver, e você tem que lembrar que na tira, no final tem que ter alguma sacada, tem que ter alguma coisa tipo, ou engraçada, ou que faça a pessoa pensar, então você tem que ter sempre um ponto, de início, um ponto final, um intermediário, mas tem que explicar uma situação toda, em 3 partes, pode ter várias falas, pode não ter fala nenhuma, o que eu recomendo para vocês, peguem situações engraçadas, do seu dia a dia, ou situações que fazem vocês pensarem, durante o dia, e tenta transformar ela em tira, no caso aqui meu, já tem os personagens, eu defini que meu personagem vampirinho aqui, não oficialmente para o canal, mas para essas tirinhas aqui, ele tem um negócio, que eu vou fazer uma coisa mais infantil, mais engraçada, toda vez que ele entra em contato com o sol, já que ele é um vampiro, ele vira pó, então toda vez que ele entra em contato com o sol, ele vira pó, mas ele não morre, ele fica um tempo morto, e depois ele volta dentro do caixãozinho dele, que é a cama, vamos dizer, e o fantasma é um fantasma normal, que ele pode, e esse aqui é um amigo, só que ele é um amigo mais sacana, mais engraçado, e ele aqui é um cara distraído, distraído, ele é atrapalhado, são tudo crianças, ele é meio atrapalhadão, então o primeiro quadro, eu defini que ele vai estar na janela da casa dele, como ele é caipiro, ele mora em uma fazenda, então uma coisa meio Chico Bento mesmo, janela da casa, na casa, eu vou marcar aqui então, tipo um roteiro do que vai acontecer na minha tira, janela da casa, olhando para o dia, lá fora, olhando para o dia, lá fora, e está um dia bonito, ensolarado, bonito, vou colocar aqui barra, ensolarado, esse amigo sacana sabe, que desse problema dele, que ele volta, que se ele for para o sol, ele vira pó, e dele fica uns tempos desacordado, vamos dizer assim, e depois volta no caixão, então esse amigo vai tentar, tipo, pregar uma peça nele, uma brincadeira, e chama ele para brincar, porque está vendo, que ele está olhando pela janela, que ele está com vontade de sair, porque o dia está bonito, então chama ele para brincar, então fantasma, chama, vou colocar aqui, entre aspas, Draco, porque ainda não é o nome oficial dele, para, minha letra é feia, né galera, ainda bem o que eu estou falando aí, né, brincar, E no terceiro ponto, o Draco sai da casa, vira pó, e o fantasma dá risada, comenta alguma coisa assim, do tipo, ah, ele sempre esquece, ou ele nunca lembra, ele é muito distraído, enfim, é uma coisa que fica engraçada, na metina, ele nunca lembra, que agora, o próximo passo, eu vou definir minhas falas, aqui na primeira, ele vai estar olhando, ele não vai estar falando nada, ele só vai estar olhando, minha segunda tira, vai estar o fantasma, tenta colocar do jeito que você fala, do jeito mais popular de falar, a tirinha, ela é feita para atingir várias pessoas, pessoas se identificarem, então tenta colocar uma coisa não muito formal, muito técnica na hora de falar, então eu vou colocar de que maneira, deixa eu pensar, vou colocar assim, que, eu vou definir minha fala aqui, então, que dia bonito, o fantasma falando, daí eu vou colocar ele falando, bora brincar, eu coloquei bora, porque eu falei de jeito popular, ele fala, bora brincar, Draco, daí o Draco sai e vira pó, então aqui eu vou fazer ele tipo de pozinho, né, e o fantasma falando, eita, vou colocar o C, como se fosse você, mas eles são do interior, tipo, você nunca lembra, né, e ele com cara de dando risada, beleza, aqui então, bem simplinho, minha tirinha, talvez essa frase aqui no final, seja melhor eu trocar por uma fase mais curta, mais legal, mas enfim, por exemplo, tá beleza, então eu fiz minha situação, agora eu vou passar a desenhar, primeira coisa que vocês vão fazer numa história em quadrinho, seja tira, seja, não, tirinha é marcar o rascunho dos quadros, mas antes de marcar os rascunhos, você tem que marcar os balões, beleza, então eu vou fazer o rascunho dos meus personagens, mas eu vou ter que colocar o balão, por que o balão? Porque o balão é a parte mais importante, vai estar a fala do personagem, tem que dar pra ler, não pode ficar espremido, não tem que ficar apertado, é que nem eu falei, tira, você não precisa saber desenhar, você pode fazer uma tira de bolinhas, uma tira de, sei lá, não sei, tipo, dois litros de leite conversando, e eles contam situações políticas do dia a dia, não sei, enfim, você pode inventar o que você quiser, mas o balão vai fazer total diferença, então eu tenho que pegar essa frase, fazer um balão aqui do jeito que ela vai ficar com espaço bom pra eu escrever, eu escrever, eu posso escrever na mão ou no computador, depois eu contornar, tá, esse eu vou fazer na mão, como as tiras antigas eram feitas todas na mão, eu vou fazer nesse mesmo, porém, mas você pode fazer no computador, na verdade você pode fazer todos os processos do computador, se você quiser, e aqui eu vou colocar um balão, um pouquinho mais pra cá, o legal é o balão ficar em cima sempre que possível, tá, então o balãozinho ficar em cima sempre que possível, é melhor pra quem tá lendo, eu fico uma dica pra quem vai fazer já a história em quadrinho completa, né, quem tá vendo as outras aulas, o balão sempre em cima, sempre que possível, é muito mais fácil pro leitor, outra coisa que você tem que pensar, galera, isso aqui já é um adianto pra aula de quadrinho, é na sequência lógica dos fatos, aqui, por exemplo, vai estar o Draco olhando pela janela, ele vai, e o, vamos supor que ele tá aqui, a janela dele, a casinha aqui, e o fantasma tá aqui, então ele tem que sair nessa direção, então ele vai ter que tá olhando pra esse lado, e o fantasma pra esse lado, porque senão vai parecer que um tá de costas pro outro, vou dar um exemplo aqui fácil pra vocês entenderem o que eu tô falando, vamos supor que eu vou fazer dois carros batendo, então aqui fiz três tiras, isso aqui é muito importante na hora do história em quadrinho, galera, por isso que eu vou martelar bem isso aqui, isso aqui é importante demais, tem um carrinho vindo aqui, carro 1, ele tá vindo nesse sentido aqui, então eu vou colocar o farolzinho porque é a frente, ele tá vindo nesse sentido, carro 2, tá vindo nesse sentido aqui, então o farolzinho dele aqui, então eles vão bater, então tá vindo meu carro 1 aqui, e o carro 2 aqui, é um exemplo muito idiota, mas eu vou ficar fácil de entender, se eles vão bater, eles tem que continuar na sequência, entendeu, o carro 1 tem que tá aqui, e o carro 2 tem que tá aqui, porque imagina se faz o carro 1 pra cá, o carro 2 pra lá, e na hora de bater um pra cada lado, um veio pra cá, o outro veio pra cá, quer dizer que tipo, ele veio aqui, deu uma volta e voltou, veio aqui, deu uma volta e voltou, não, a sequência tem que ser lógica, então isso aqui não vale, quando eles forem bater, eles tem que continuar no mesmo sentido, o carro 1 vai tá aqui, e o 2 vai tá aqui, carro 1, carro 2, esse é um exemplo bem idiota, mas acontece muito erro de quadrinho que tá começando, o personagem tá tipo, falando, ele tá aqui desse lado, olhando pra cá, esse aqui tá desse lado, olhando pra lá, na hora de desenhar os dois juntos, um faz o personagem olhando pra esquerda, e o outro pra direita, daí você fala, não fez sentido nenhum, a não ser que eles tenham dado as costas de propósito, deu pra sacar? Eu acho que sim, né, então fixa nisso, isso aqui é importante, você imaginar a sequência inteira, beleza? Agora vamos fazer a nossa tirinha aqui, eu vou dar uma acelerada na parte que eu tô desenhando. Então tá aqui, eu fiz o rascunho dos meus desenhos, primeira coisa sempre que eu vou fazer uma história em quadrinho, é contornar os quadros, você pode usar a régua pra contornar, pra ficar bonitinho, eu gosto daqueles quadros que ficam todos tortos pra tira, então eu faço a régua só pra fazer a marcação inicial, né, mas na hora de contornar, eu prefiro contornar sem régua, isso aí galera, é questão daí do estilo, tá? O mais comum mesmo é o pessoal usar régua pra tudo, deixar tudo quadradinho, é gosto, eu prefiro deixar tudo esgualepado, porque eu acho que combina com o meu desenho. Então eu vou pegar, contornar, fiz o rascunho aqui já, né, vou contornar os quadros primeiro sempre, não importa o tipo de história em quadrinho que você tem que fazer, quadro primeiro, balão, vem segundo, então depois que eu contornar meu quadrinho, eu vou contornar meu balão, beleza? E depois só que eu começo contornar os personagens, eu peguei a caneta aqui, ponta de pincel da Renata emprestada, pra ficar mais rápido pra vocês, tô gostando dessa caneta, olha que bonita, então vamos lá, contornei, fiz o balão, galera, outra coisa que você tem que colocar já na hora que você tá fazendo um rascunho, são as onomatopeias, já aproveitando e adiantando a aula de história em quadrinho, o que que são onomatopeias? Vocês já devem ter aprendido na escola, mas não, o que eu aprendeu é aqueles sons que representam palavras, tipo aquele splash, up, capa, um, pô, quando a pessoa vai dar um soco, enfim, são sons que eu coloquei tipo um piu-piu aqui, que é tipo uns passarinhos pra mostrar quando o dia tá bonito, então tipo os passarinhos estão aqui fazendo tipo piu-piu lá fora, pra mostrar que o dia tá bonito, aquela coisa bem de interior, então você já decide esses sons, se você colocar assim, onomatopeia do Google, vai ter uma lista com um monte de onomatopeias pra você usar aí, beleza? Agora eu vou contornar meu desenho e já volto pras considerações finais. Galera, finalizei aqui, coloquei as falas, eu troquei a última fala também, eu posso ter liberdade de mexer na minha tira como eu quiser, então tá aqui, não vou apagar o rascunho, mas seria esperar secar e apagar, mas eu quero deixar pra vocês verem, então tá aqui o nosso personagem, o Draco olhando, vendo o dia bonito, a carinha dele de felizinho, escutando os passagens encantados, chega o fantasma, que dia bonito, bora brincar, Draco chama ele, eu troquei a última fase pra entender melhor, porque ele é um vampiro, daí até coloquei um cenáriozinho, coloquei tipo uma arvorezinha, a casa do Draco aqui, ele saiu correndo, aí virou pó, por causa do sol, coloquei só o chapéuzinho, que foi a única coisa que sobrou, uma brincadeira, lógico que sobraria a roupa e tal, mas é um jeito engraçado, identificar, deixar os olhinhos dele, então eu coloquei, eita, você nunca lembra que é um vampiro, o fantasminha dando risada, pronto, concluído, minha tira, posso pintar, como que eu faço agora galera, depois o ideal seria eu escanear, se eu fosse postar em algum lugar, quem tem multifuncional em casa, impressora, enfim, pode escanear em casa, se você não tem, não tem problema também, você pode levar nessas papelarias, ou casa de impressão, que eles escaneiam para você, você leva um pendrive, ou manda por e-mail também, geralmente é baratinho, é um, dois reais no máximo, você pode tirar foto, e postar no Instagram, Instagram, um blog, alguma coisa, mas o Instagram é tão popular hoje, que é legal vocês postarem lá, lembra aquela tira que eu mostrei no começo, olha ela aqui, eu postei ela no Instagram, essa aqui é no padrão dominical, que é a página toda, então está postado lá para vocês verem um jeito de postar, no Instagram fica fácil ler, fica tranquilo, a diferença nessa é que eu coloquei as falas no computador, eu coloquei as falas escritas assim, de um jeito jogado, aqui sem muita ordem, vamos dizer, porque eu queria que ficasse uma coisa totalmente feita à mão, isso é questão de estilo, mas se você quiser fazer retinho, você pode só usar a régua para fazer, faz umas linhas e escreve bonitinho, ou você pode pôr no computador, que nem eu comentei, outro jeito bacana de você postar as tiras no Instagram, é que nem eu fiz essa aqui, fiz um quadro, daí passando um quadro, passando outro quadro, e passando o quadro final, também fica fácil de entender, fica ler, essa aqui eu fiz colorida, fiz com bico de pena e aquarela, está lá no Instagram também, para vocês darem uma olhada, eu quero que vocês façam o seguinte para mim, primeiro, se você gostou desse vídeo, se você gosta desses vídeos de arte, deixa like, e se você não está inscrito, se inscreva, eu quero que vocês criem suas tiras, seus personagens, me marquem no Instagram, que eu compartilho a tira de todo mundo, que vocês criaram, comenta aí se vocês gostaram da minha tirinha, se vocês queriam ver mais tirinhas desse personagem, quem sabe eu não trago alguma coisa no Instagram, e no canal junto, comentem todas as suas ideias, quais são seus personagens que vocês vão fazer, quais tiras vocês vão fazer, o que vocês têm de ideia, tentem criar um mundo em vocês, por exemplo, imagina que da hora, um urso que vem para a cidade, ele cansou de ser urso, porque o urso não faz nada, fica só ursando da natureza, a vida não é muito agitada, ele veio para a cidade, tem que se adaptar, a vida do homem moderno, vamos dizer assim, é uma tira legal, vocês podem mostrar ali no supermercado, enfim, dá para vocês criarem muitas e muitas coisas, com tirinha, e é extremamente divertido, então comenta aí todas as ideias que vocês têm, compartilha esse vídeo para todo mundo, Oi, eu sou o Diogo, e seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a criar um personagem do zero, passo a passo, então antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, pausa o vídeo, vai nos comentários, e coloca a descrição do personagem que vocês querem criar, por exemplo, qual é a idade dele, se ele tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, se é homem, mulher, menino, menina, enfim, e o que ele faz, vamos supor, se ele é um bombeiro, se ele é um astronauta, se ela é baterista de uma banda de rock, enfim, coloque a descrição, tudo que vocês imaginam, o personagem, se ele tem super poderes, descreve ele, que isso vai ficar muito mais fácil, e o que eu vou ensinar para vocês, é passo a passo, como fazer cabeça, olho, boca, nariz diferente, corpo diferente, e vamos criar um personagem aqui, mas cada um vai criar o seu, lembrando que quem criar, me marca no Instagram, porque eu compartilho o desenho da galera, e eu quero muito compartilhar o personagem que vocês colocaram, marca o nome do personagem, o nome do personagem, porque o nome de vocês já está no Instagram, enfim, marca lá, o nome é um negócio muito importante, e se você gosta desse tipo de vídeo, que eu ensino vocês a fazerem desenhos, esse aqui também entra naqueles desenhos fáceis, ele é bem tranquilinho de fazer, vocês vão ver, já deixa seu like, e compartilha com o geral aí, se não for inscrito, por favor, se inscreve, e bora lá, primeira coisa que eu tenho que pensar para o nosso personagem, é a cabeça, então eu vou marcar aqui, está dentro da folha? Não sei, está aparecendo? Cabeça, cabeça, aqui nós vamos estudar primeiro, são shapes diferentes, tudo que pensa em cabeça, ou seja, no corpo inteiro, vamos dizer assim, você tem que pensar no shape, o que é o shape? É o formato diferente, como se fala de cartoon, existem muitos formatos, a cabeça dele pode ser tipo um formato de triângulo, tipo o Finesse Ferb, uma batata, pode ser a cabeça do Mickey, que é três bolas, enfim, então tem vários formatos que vocês podem usar, eu vou passar alguns, o mais comum aqui, é o formato de bolinha, então a cabeça do seu personagem pode ser uma bola, eu vou marcar umas linhas no meio que é para ajudar, mas não vamos construir, a primeira coisa são só os formatos, lembrando que essa parte é o esboço, quando você vem fazer o desenho de vocês, vocês fazem clarinho, pode ser um formato de oito, daí se divide no meio, sendo que a posição do nariz, eu vou até marcar o nariz aqui rapidinho, aqui seria a posição do Zó, aí eu vou marcar isso em todos os exemplos, e aqui por exemplo seria a posição da boca, daí você pode fechar o rosto do personagem, da maneira que você quiser, nesse aqui a mesma coisa, aqui vai ser o nariz, sempre começando pelo nariz, e é onde as linhas se encontram, e a boca, ele pode ter um formato mais pontudo, tipo uma cabeça de pizza, que é um pedaço de pizza, dividiu aqui, ele pode ter o nariz nessa posição, os olhos nessa posição, na boca, isso que eu estou passando aqui, serve tanto para menino, quanto menina, não faz diferença nessa parte, qualquer um, tem qualquer formato de cabeça, um formato mais oval, bem parecido com o primeiro, só que um pouquinho mais comprido, sendo que o nariz pode ficar aqui, um pouco mais para cima, vamos montar o personagem, mais ou menos como se fosse um, um Lego aí, vamos dizer, vamos pegar esse formato de cabeça, com esse formato de corpo, com esse exemplo de olho, e vamos montando, deu para essa caixa, como é que é né, e tem o formato de batata, por exemplo, que é mais ou menos o formato do, do BB-8, ou da cabeça do Dipper, do Gravity Falls, não sei, aqui ó, que, um caso, o nariz vai aqui, os olhos aqui, e ele tem a parte de cima menor, e a parte de baixo maior, olha lá, então isso aqui, são vários formatos de cabeça, você pode usar, você pode usar qualquer forma geométrica, ou qualquer forma que você inventar, e para criar seu personagem, o importante é essa questão do shape, é a forma, você escolhe uma forma, e trabalha em cima dela, agora eu vou passar para vocês aqui, alguns exemplos de olhos, vamos até dividir aqui ó, uns exemplos de boca, e nariz, não tem tanta variação assim, mas vamos lá, nariz, eu acho que esses exemplos, eu vou fazer com a caneta aqui, vai ficar melhor né, vamos lá, para ter que só saber se está funcionando, essa gira em boca velha, olha, vamos começar com esse olhinho, estilo hora de aventura, que é simplesmente, duas bolinhas pretas, inteira preenchida, e a sobrancelha fina, então aqui um exemplo de olho, vocês vão encaixar, no personagem que vocês estão criando, vamos fazer um mais, parecido com o Dragon Ball, por exemplo, também é comum em Cartoon, mas você pode usar, também quem curte fazer um mangazinho aí, sobrancelha pode variar, entre fina e grossa também, então aqui mais um exemplo, um exemplo um pouquinho mais elaborado, você faz um C, coloca aqui um O dentro, mais uma letra O, e preenche essa parte em preto, esse aqui é um olho mais bonitinho, que ele já tem com brilho, quer fazer a versão feminina dele, acrescenta os cílios aqui na lateral, beleza, aqui você faz um C ao contrário, e o processo dentro é a mesma coisa, vale lembrar que o brilho, ele é do mesmo lado, que eu coloquei ele na nossa direita, que ele vai estar na direita também, aqui é preenchido, beleza, vamos fazer um olho mais bravo, você pode fazer a sobrancelha primeiro, a partir da sobrancelha, você marca o formato do olho, fez a sobrancelha, de dentro da sobrancelha, você puxa um arquinho, um arquinho aqui, geralmente quando a pessoa está brava, a pupila, aliás, é, a pupila fica menor, aqui, um outro olho que eu gosto de fazer, aquele olho tipo de, de morto vivo, vamos dizer, ou da pessoa que assustou, que é simplesmente você faz assim, um monte de risco, tchá, 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 um monte de risco, tchá, tchá, a sobrancelha é alta, e já era, esse aqui é um tipo de olho, que eu uso bastante nos meus desenhos, vocês já devem ter, já cansado de ver aí, né, vamos fazer um olho, mais de gatinho, opa, bati a caneta aqui, vou para baixo, um olho de gatinho, fez um arco, e puxa o final, esse olho é mais legal, se você deixar a parte do meio, mais grossa, olha que bonitinho que fica, aqui, mais um tracinho, embaixo, mais um tracinho, e fecha, daí o mesmo sistema do brilho ali, a única diferença é que vão ser, várias bolinhas dentro, então, tem uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, três ovinhos na verdade, e preenche só o do meio, vamos do outro lado, para o nosso sobrancelhinho fina também, nosso olho de gatinho, muita gente pergunta, a questão do olho ser simétrico, um olho tem que sair exatamente igual ao outro, não, ele tem que sair próximo, mas dificilmente ele vai sair igualzinho, até porque se você mexer um pouco, a cabeça do personagem, que aqui no caso, ela está de frente, se mexer um pouco da cabeça do personagem, um olho vai parecer maior, outro menor, então não precisa esquentar a cabeça com isso, não tem que ficar exato, tem que ficar próximo, beleza, tirando alguns mitos aí, de desenho, vamos fazer mais um, aqui para finalizar os exemplos, tem claro que você pode inventar o olho, o que você quiser, estou passando aqui alguns exemplos, dos que eu mais utilizo, tranquilidade, um dos que eu mais utilizo mesmo, é a sobrancelha grossa também, se eu utilizo bastante, sobrancelha bem grossa, eu acho que fica muito legal, os personagens que a sobrancelha é grossa, aquele mesmo Czinho, e a bolinha, esse é um dos que eu mais, é bem parecido com esse aqui, só muda mais o formato da sobrancelha, aqui se você quiser colocar também, os cílios, fica bonitinho, beleza, você pode acrescentar cílios em todos, se você quiser, e é isso aí, vamos para o formato da boca a boca, e o nariz são bem simplão, ah tá, vamos passar mais um olho aqui, que eu lembrei, que é aquele olho que é esbugalhado, que é muito da hora, que pode ser separado, tipo assim, bem esbugalhadão, daí você coloca só um pontinho no meio, a sobrancelha, ou ele pode ser até junto, que em Cartoon tem esse lance, que você pode juntar o olho, pode ser um menor que o outro, tá vendo? Fica muito fera, esse aqui ficou meio coladinho, enquanto eu abaixei a sobrancelha, ah, ficou bem no final da folha, mas deu para ver, deu para ver né? Beleza, vamos lá para a boca, boca fechada, só um arquinho para baixo, legal se você deixar os cantinhos um pouquinho mais grosso, e reparar na sua boca aí, o cantinho um pouquinho, mas fica mais escuro né? Boca ao contrário, que é no caso, mais tristinho, você pode marcar se você quiser, um tracinho embaixo, como se fosse o lábio inferior, outra coisa que você pode fazer na boca, deixa eu marcar mais um exemplo aqui da boca, ó, semi aberta, você vem aqui, e só, a parte de baixo, você faz um lado maior, e outro menor, você pode colocar o dentinho serrilhado, fica muito legal, você pode colocar, para marcar o queixo, se você quiser, um caracolzinho, nesses personagens aqui, fica legal, por exemplo, nesse aqui, que a boquinha vai lá em cima, sobra um monte de pedaço de queixo, vamos supor que não tivesse colocado um bonezinho aqui e tal, fazer um caracolzinho, para marcar o queixo, fica fera, boca sorrindo, é uma letra D, deitada, uma letra D, dormindo de barriga para baixo, você pode fazer, os dentes serrilhados aqui, mostrando, nunca junta muito os dentes assim, fica legal, às vezes, mas normalmente, se você só indicar o dente, fica mais fera, você não precisa fazer uma linha reta, fica legal, mas parece que o personagem está arranjindo os dentes, sem ficar mais bravo, se você ficar, tipo, quadriculando os dentes, então só indica aí, tá bom, dá para fazer ele com a boca, aberta, mostrando, os dentes de cima, de baixo, e a língua, que você pode até indicar, que é o dente, vou fazer só uns tracinhos, e vamos preencher, o fundo da boca, criar personagem, é uma das partes que eu mais gosto de fazer, eu adoro criar personagem, eu acho muito divertido, e porque você pode viajar o quanto você quiser, né, assustado, faz uma, tipo, uma letral bem esticadona, aqui, você pode mostrar os dentes, se você quiser, mas o importante aqui, é a língua, tá grande, preencher o céu da boca, de preto, e aqui, fazer um beicinho em cima e embaixo, pode ser bem mais assustado, com a boca bem aberta mesmo, também mostrou os dentes de cima, de baixo, a língua, aqui no caso do dente aberto, você pode até serrilhar ele, que nem eu falei, dividir ele, serrilhar não, desculpa, dividir ele, porque ele tá, quando tá assustado, é legal ficar bem exagerado mesmo, bom, é mais um tipo de boca, pode usar, aquela boca, que tem o cantinho, pra cima, também tem o cantinho pra cima, você pode colocar até, um batonzinho aqui no meio, coloquei só um arquinho embaixo, e três arquinhos em cima, bem simplinha de fazer, ó, a boca engraçada, que seria mandando um beijinho, faz uma bolinha preta, o lábio em cima, uma bunda em cima, e uma bundinha embaixo, esse aqui fica bizarro, né, vamos supor, que ele pagasse esse, esse calango aqui, fazer o olhinho dele fechar, pra fazer o olho fechado, é só fazer um tracinho, aqui mandando, uma bitoca, coisa horrorosa, foge, sai, desgraça, vamos pra, nossa, até me perdi, que eu tava falando aqui, tem aquela boquinha engraçada, que é tipo um três, que é, pra, tipo, parece, sei lá, um emoji e tal, mas é engraçado de fazer, a boca fica mais ou menos isso, galera, não, é só você abrir mais, ou fechar mais, enfim, não tem muito segredo não, é mais ou menos isso aí, o nariz é a mesma coisa, é o nariz que eu uso, na maioria das vezes, esse arco pra cima, é tipo a boquinha feliz, só que ele é pequeno, você pode fazer um nariz, tipo, uma bolinha pra baixo, que é meio oval, não precisa encostar aqui, tá, se não fica estranho, vou fazer um pouquinho mais elaborado, faz esse mesmo aqui, coloca nas duas laterais, na parte de baixo, a narina, o importante é você não juntar o traço, eu coloquei aqui, o buraquinho do nariz, dei um espacinho, fiz um arquinho, dei um espacinho, fiz um arquinho, o nariz comum do mangá, que é um nariz pontudo, que também usa bastante em cartoon, mas ele parece bastante em mangá, né, esse nariz pontudo, você pode fazer um nariz, um pouco triangular, aqui, e até alguns preenchem ou não, eu prefiro que não preencha, tá, fica assim, mas, tem essas duas opções, deixa eu ver mais de nariz, o que que a gente pode colocar, ah, vamos lá, vamos fazer um nariz, um pouquinho mais trabalhoso, você vem e puxa reto, faz uma bolinha embaixo, e acrescenta as narinas, esse aqui já é um pouquinho mais real, você pode colocar até aquela tracinha aqui de baixo, que isso aqui galera, que é esse risquinho que tem na boca, sabe quando você tem aqui, faz o nariz e tal, e tem essa parte aqui do lado, você sabe como chama isso? Eu chamo de pararranho, nossa, eu tô tremendo aí, que velho, eu chamo de pararranho, mas o nome é sulco de filtron, ninguém vai lembrar disso daqui 30 segundos, então meio que não interessa, então o nariz aí não tem muito segredo, pode colocar um arquinho de lado também, só um arquinho de lado, pode colocar um triangulozinho aqui pra baixo, só um tracinho pra cima, o nariz aí, ele é bem simples, ele não destaca muito, a não ser que o personagem estilou um pinóquio, por exemplo, eu vou fazer aqui, um narizão tipo pinóquio, daí pode fazer, vamos pôr o olho aqui, só pra indicar mais ou menos onde está, daí o nariz dele é grande mesmo, agora vamos pros formatos de corpo, pro formato de corpo, o que vale é o mesmo lance da cabeça, é a questão do shape, eu vou falar uma coisa aqui, que tem que ficar na cabeça de vocês, pra quem for criar personagem, se você vê só a sombra do Mickey, você sabe que é o Mickey, correto? Se você vê só a sombra, sei lá, do Yugi, do Yu-Gi-Oh!, que tem aqueles cabelos pontudos, você sabe que é ele, pateta, perna longa, enfim, qualquer personagem, cartoon, qualquer personagem do cartoon, por exemplo, você vê a sombra do Finn, você sabe que é o Finn, você vê só a sombra do Jake, você sabe que é o Jake, o que isso quer dizer? Que o personagem, pra ele ser marcante pras pessoas, ele tem que ser reconhecido pela sombra dele, ou seja, pela silhueta, isso, o que isso quer dizer? Dando um exemplo prático aqui, se você ver essa marcação aqui, 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 mais ou menos, tá galera? Aqui, ficou meio bicudo, mas deu pra sacar, e se eu preencher tudo isso de preto? Você sabe que é o Mickey, correto? Se eu pegar e fazer isso aqui, e não vai caber aqui, deixa eu ir lá pra baixo, depois eu vou apagar esse treco aqui, fazer isso daqui, certo? Certo? Fiz aqui, e colocar esse cabelo, certo? E preencher isso de preto, você sabe que é o Goku, do Dragon Ball, enfim, o que que isso quer dizer? Qual que é o lance? Qual que é o lance? Que o personagem, pra ele ser marcante, ele tem que ser reconhecido pela silhueta dele, porque assim fica fácil das crianças, ou enfim, até os adultos assimilarem, um último exemplo, se eu pegar e fazer meio corpo só, não precisa nem fazer o corpo inteiro, assim, e fazer uma, assim, e preencher, você vai saber que é o fim, correto? Então, quando vocês forem criar o personagem, tenha em mente que, pelo menos os personagens principais aí, se você for fazer uma história, ou se você for criar sua brincadeira, que seja, ele tem que ser reconhecido pela sombra dele, é um jeito das pessoas guardarem seu personagem, é mais fácil pras pessoas assimilarem e ele fica mais interessante, então na hora que você criar seu personagem, pensa na forma dele, que seria o shape, né, na forma básica dele, e se bater o olho, você vai saber que é ele, por isso que muitos personagens tem acessórios, essas coisas, tem uma touca com ponta, uma touca com orelhinha, ou tem um casaco diferente, ou alguma coisa que vai chamar a tensão dele, para a hora que você bater a sombra, falar, ah, esse cara, fica mais fácil para o cérebro das pessoas guardarem, beleza? Então vamos para o corpo, esquema de corpo que eu vou passar aqui, serve tanto para menino, quanto para menina, e vamos lá, primeiro corpo que eu vou criar, um corpo mais infantil, fazer a cabeça meio oval de lado, e vou fazer aqui, fez a cabeça, só vou marcar aqui a orelhinha, só para eu ter uma ideia, faz uma linha no meio, que essa linha vai servir, para não marcar onde está o meio, como se fosse a linha da coluna, para meio que guiar, fazer um pescoço bem fino, um corpinho de gota, deixa sempre os braços por último, se eu fizer o braço esquerdo, a chance dele ficar inclinado para a esquerda, é muito grande, se eu fizer o braço direito, se eu fizer o braço direto, para a direita é muito grande, pernas por último, perna estilo fina, bem magreloide, agora eu volto para os braços, faço um pequeno, um ombrinho aqui, um aqui, esse aqui é um dos que eu mais uso, nos meus desenhos, eu acho que é uma das estruturas de corpo, que eu acho mais bonitinha, que é tudo salsichuda, mão e pé, você pode marcar primeiro, que nem umas bolinhas, que nem uns pastéis, que não vai detalhar agora, você vai detalhar só no desenho final, então, esse aqui é um exemplo de corpo, dos que eu mais utilizo, que eu acho que é um dos mais bonitinhos, se você quer fazer ele mais gordinho, é só você pegar essa parte aqui e alargar, se você quer fazer ele mais alto, é só esticar aqui, se você quiser fazer ele mais velho, personagem mais velho, ou com formato diferente, você pode pôr um triângulo aqui e tal, mais velho é só diminuir um pouco o tamanho da cabeça, criança geralmente tem a cabeça grande, em desenho fica isso bem claro, que as crianças tem um puta jacão, ah, só para completar, se for um personagem feminino, você pode acrescentar o peito aqui, não tem segredo não, faz duas bolinhas, ou faz um formato de gota, aqui não tem segredo, mas como esse corpo é mais infantil, nem fica legal você marcar, se você só marca a roupa e já era, mais um exemplo, se for fazer ele mais esticadão, com a cabeça menor, quiser marcar o peito aí, para fazer o corpo de mulher, vai que vai, o outro, que eu faço bastante, é o personagem parrudão, vou fazer aquela cabeça de oito, aqui por exemplo, ficou acho que um pouquinho grande, mas não dá nada não, que é o personagem parrudo, nesse aqui, essa linha do meio, ela não é reta, ela vai um pouquinho para frente, tá, o pescoço ele vai sair daqui, de trás da orelha, e vai fechar quase na bochecha dele aqui, nesses personagens aqui, eu prefiro, o que é que eu vou supor, se você vai fazer um super herói aí, bombeta, você pega e faz esse aqui, faz um D deitado aqui, bem facinho, só depois continuar reto para a cintura, a cintura geralmente é fina mesmo, uma bola para o ombro, outra bolinha para o ombro, agora, a perna geralmente é curta, para fazer um super herói da hora em cartoon, você tem que lembrar daquela ideia, que a galera vai para a academia, e só fica parecendo um frango, porque só, não, frango eles falam quando a pessoa é fraca, não sei, porque eu acho que eu sou um frango, porque eu não vou na academia, apesar de eu sempre falar que vou, eu nunca vou, eu sempre falo que eu pretendo ir na verdade, e nunca vou, mas enfim, então frango não, ele é formato de sei lá, pega uma batata, espeta, doi palito, é mais ou menos isso, então você tem que levar em consideração no cartoon, você brincar com as formas, e brincar com as piadas aí, com os estereótipos, então fica muito interessante você fazer um super herói, com a perna mais fininha, ele fica mais divertido, fez uma bola aqui para o ombro, mais uma bola para o bíceps, e aqui você vai fazer o antebraço, mão grande, mesma coisa aqui, uma bola para o bíceps, que é a parte do músculo, faz o antebraço, fica parecendo uma gota, o antebraço é o corpo desse cara aqui, só que do ponto da cabeça, e a mão no caso aqui vai estar por trás, deixa eu dar uma definida nele aqui, o que está pela frente, só para ficar mais fácil vocês entenderem, aqui a mão está aqui, e esse aqui ele vai estar passando por trás, porque o peitoral está aqui, agora é que nem eu falei, você pega um olho daquele lá, que eu ensinei, por exemplo aqui, uma boca e tal, cabelinho, eu não passei o cabelo, porque eu vou fazer no exemplo do meu, mas o cabelo, o lance de fazer o cabelo, eu já expliquei em outro vídeo, é só você marcar mais ou menos o formato que você quer, que nem esse aqui, vai ter o cabelinho dividido, no meio, olha, coisa mais linda, daí você só, vai fazendo os fios, no sentido do corte, que nem esse aqui, o cabelo está para baixo, você faz os fiozinhos para baixo, o cabelo eu não vou pesar muito, não vou detalhar muito, porque o cabelo vai ficar, de dica para vocês, é olhar cabelos que vocês gostam, pode ser, eu vou falar revista, ninguém não olha revista, mas você pega na internet, edita exemplos de cabelo, ou pega um personagem que você gosta, o cabelo, um personagem que você gosta, marca mais ou menos o formato aí na cabeça, mas voltando, você pega os exemplos que eu falei lá, o nariz, aqui, boca, e vai detalhando, é tipo aqueles joguinhos lá, que você pegou um corpinho, e vai socando roupa, é mais ou menos a mesma ideia, agora vamos para o corpo, número 3, que é o corpo mais, Disney, vamos dizer, que é aquele cartoon, mas que ele não está tão, esculhambadaço assim, ele não está tão, fora do, da anatomia, real, ainda assim é distorcido, mas nem tanto, marquei a cabeça, marquei uma linha da coluna, que é mais ou menos um S, faz uma bola, dá um espacinho para o pescoço, faz uma bola, faz uma forma oval, para a parte do abdômen, da barriga, e mais outra bola para a cintura, nesse caso, para fazer o corpo feminino, você acrescenta mais duas bolinhas aqui, beleza? Uma linha, da canela, canela aqui, que eu estou falando, da cintura até o joelho, faz a canela, e marca o pezinho, que é um triângulo, que é uma linha reta, joelho, canelinha, pezinho igual triângulo, marca um arco aqui em cima, braço, parte de cima do braço, cotovelo, antebraço, mão, parte de cima do braço, cotovelo, antebraço, mão, fica parecendo um boneco palito mesmo, esse aqui é feito em duas partes, beleza? Para saber se ele está mais ou menos no tamanho correto, esse aqui, você pega a distância da cintura aqui, meio da cintura, até o final da perna, e vê se está um pouquinho maior que o resto do corpo, se estiver um pouquinho maior que o resto do corpo, está ok. Agora é só acrescentar o volume, o corpinho dele aqui, esse aqui eu não gosto tanto de usar, esse aqui eu acho muito, é que eu falei, é tipo Disney, ele é muito mais próximo do real, não é meu favorito, mas como perguntaram muitas vezes aqui, inclusive eu já fiz um vídeo mostrando esse exemplo, eu resolvi passar ele rapidão, só para a galera que não viu o vídeo anterior, dar uma relembrada. Agora é só você acrescentar o volume no corpo, aqui ó, o espaçamento aqui tem que ser quadradinho, não esqueça, não pode ser um V, tem que ter essa curvinha aqui, você vai acrescentando o volume no corpo de forma arredondada, então esse aqui serve para fazer algo mais próximo da realidade, belezinha? Galera, pausa o vídeo quando vocês estiverem fazendo, para ver bem a estrutura, para treinarem bastante, depois você vai acrescentando roupa e tal, agora eu vou criar o meu personagem, e é o passo que vocês vão criar o de vocês. Tem muito mais outro tipo de corpo? Tem, que nem aqui eu posso fazer o formato, de vez de ser essa bolinha aqui para baixo, posso fazer o contrário, aqui em cima maior, e aqui embaixo menor, que foi o formato de corpo que eu usei no último, recriando, por exemplo, que eu fiz aquele vampirinho, eu fiz um triângulo de ponta cabeça, que quer dizer, não sei se é de ponta cabeça, é que é a ponta para baixo, deu para sacar, agora vamos criar o personagem mesmo, agora nós já aprendemos a fazer, cabeça diferente, olhos diferente, boca diferente, nariz diferente, corpo diferente, vamos fazer nosso personagem mesmo, eu vou fazer aquela estrutura, mais magra, que eu falei que é o que eu mais gosto de usar, porém eu vou fazer a cabeça triangular, na hora que você está criando o personagem, é importante você imaginar o que ele vai ser, nem no caso aqui, o que o meu personagem vai ser, ele vai ser um garoto, eu vou criar um garoto, eu imaginei o seguinte, que ele é um roqueiro triste, que é o pescocinho, eu posso rapidão, antes de eu continuar falando, eu posso dar uma modificada, naquela estrutura que eu passei, que nem no triângulo aqui, eu aproveitei e coloquei um pouquinho mais curvado, eu posso ir brincando com as formas, e funcionar mais ou menos que nem um esqueleto, a perna dele, eu coloquei ela virada para frente, e voltando, como se eu estivesse andando meio curvadão, e eu vejo assim, ah, eu não gostei dessa aqui, eu vou lá, como se eu estivesse pegando um bonequinho, e vai posicionando ele como você quiser, então aqui eu vou criar ele com a forma de cima, um pouquinho maior, só que eu vou deixar a perna reta mesmo, só que eu vou deixar mais magra ainda, vamos continuar aqui então, você tem que ir fazendo perguntas para si mesmo, para você ver o que ele vai ser, para você ir achando a roupa, mais ou menos no caso, o meu, como eu falei, ele vai ser um garoto, vamos falar, um garoto meio emo, vai ser baterista de uma banda, ainda quero que a perna fique maior ainda, essa parte você vai corrigindo, você vai mudando, você vai mexendo à vontade, fazer ela mais fina, e mais comprida, ele vai ser baterista de uma banda, então assim, eu já consigo ter uma ideia mais ou menos, do cabelo que eu quero, dos acessórios que eu quero, por isso que é importante, na primeira parte do vídeo, eu comentei, o que o personagem de vocês ia ser, por causa que daí vocês conseguem imaginar, que tipo de roupa vocês vão colocar, e seguindo aquelas exemplos que eu dei, fica fácil, porque daí você vai acrescentando os detalhes, eu vou fazer com o braço bem mais comprido, que o normal, e eu vou fazer ele aqui, esse braço aqui um pouquinho para frente, de vez que está aqui, ele vai ficar um pouco caído para cá, ele vai estar segurando as baquetas, que ele é baterista da banda, e eu vou começar agora, colocar a roupa nele, fazer o nariz um pouquinho, compridinho, como eu imaginei aqui, então que ele é um roqueiro, meio emo, eu vou fazer um olho só aparecendo, aqui eu vou fazer aquela franjona comprida, então eu vou marcando o formato básico de tudo, só que um olho eu vou fazer bem esbulgarhadão, e como se ele estivesse passando aquelas make-ups aqui, eu virei blogueira, faz uma maquiagem, uma sombra de zóia aqui, e uma boca pequena, bem pequenininho, vou marcar uma sobrancelha triste, fina, e marco aqui a outra parte da franja, atrás eu vou fazer só um arrepiadinho, queixo bem pontudo, parte do processo de criação, é riscar muito, quem desenha bem, quem desenha profissionalmente, não tem essa de tipo, fiz de uma vez, para acertei de uma vez, o esquema é riscar bastante, quando você vê algum desenho profissional, fazendo de uma vez, na verdade ele só está ali, para querer impressionar mesmo, porque na hora de trabalhar, na hora de criar, desenvolver, você vai fazer riscando, várias vezes, você vai testando, tipo, não gostei do cabelo, então vou vir aqui, fazer outro tipo de cabelo, faço o rosto de novo, vou fazer o rosto dele aqui de novo, e só para testar, eu não gostei muito desse cabelo, seria legal se o cabelo fosse essa parte, bem grande, o olho um pouquinho menor, vamos supor, para cima, com bastante maquiagem, o nariz pequeno, a boca pequena, seria legal se ele tivesse esse formato, e aqui bem menorzinho o cabelo, para cima ali, ia ter umas pontas, só um exemplo, e aqui umas pontinhas, vai, eu gostei desse, não, mas ficaria melhor se o queixo fosse arredondado, eu venho apago, ou faço de novo arredondado, até chegar no resultado que vocês querem, então o lance é riscar bastante, e ficar, mexendo nele, e até ficar do jeito que vocês gostam, eu vou fazer aqui, então, uma, não vou fazer um, eu ia fazer primeiro um moletom, mas eu não vou, eu vou fazer uma camiseta, eu fiz a bola aqui, e vou fazer uma camiseta listrada, aqui entra no lance que eu falei, como se estivesse colocando roupinha no seu esqueleto, então o esqueleto está aqui, a roupa fica um pouquinho fora, da estrutura, ou contornando a estrutura, nunca para dentro, mas é legal que ela fique um pouquinho solta aqui, coloquei a roupa nele, aqui ela vai vir junto, para mostrar que ele é magro, só que na parte de baixo, eu vou fazer ela mais larga, que beleza, até vou fazer um pouquinho maior, aqui está, ok, vou fazer uma estampa nele, pode ser uma caveirinha, pode ser um coração quebrado, eu vou fazer tipo um, vou fazer um coração quebrado aqui, o cara é triste, o roqueiro triste, agora que os emo voltaram, nossa, o que é isso, ficou parecendo uma pazinha de frango, mas deu para sacar com um coração quebrado, e a camiseta dele vai ser listrada, listrinhas de assim, preto e branco, olha lá, quem viveu a época do fotolog, está ligado, que esse aqui é o visual, tipo a roupinha do Beetlejuice, parece também, alguém já assistiu o Beetlejuice? Calça, eu vou fazer extremamente grudada, preta, esse cara tem aquelas calças que, espreme tudo, grudadona preta, e o tênis, o tênis eu não vou detalhar muito, eu não gosto de detalhar muito o tênis aqui no cartão, mas eu vou colocar aqui, tipo, a língua grande, o tênis eu vou fazer basicão, tipo um all-starzão mesmo, que esse aqui era, o sonho dos adolescentes, toda ano, dos adolescentes roqueiros, que é um novadão, que nem eu, tem quando era adolescente, era até um all-star da hora, esses dias eu e a Renata, estavam conversando até disso também, que ela, quando ela ganhou dinheiro em dia aniversário, ela foi lá, comprou um all-star, esse aqui era o tal, beleza, agora eu vou fazer aqui a mão dele, não vou detalhar a mão, você pode detalhar, mas eu vou fazer aquela mãozinha bem basicona, vai, você não ensinou a fazer mão, eu ensinou a fazer pé, eu tenho um vídeo inteiro no canal, só, só como fazer mão, e um só, só como fazer pé, na verdade, também tem como fazer corpo, então dá uma, quer dar uma refinada na mão, quer fazer uma parada mais real, dá uma olhada, nos vídeos aí, que eu tenho ensinando isso, tá, fiz uma baqueta, outra baqueta, é claro que a baqueta tá passando dentro da mão, eu tô colocando aqui lá por cima, só pra, pra eu saber, né, se tá certo ou não, e a outra ficava aqui a outra mão, beleza, fiz aqui, esse braço aqui, tá um pouquinho mais curto, deixa eu abaixar ele um pouquinho, tá aqui o esboço, agora eu vou contornar e pintar, ele trago pra vocês verem como é que ficou, desenho finalizado, então esse aqui é o Antônio, conhecido pelos, chamado pelos familiares de Toninho, ou na internet conhecido como Kikiu, ou Dark Tristinho, então esse aqui, ele é baterista de uma banda de garagem, que nunca vai fazer sucesso, e tá aí então, o personagem feito, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esqueça, pega lá os formatos de cabeça, formato de corpo, olhos, boca, nariz, cria aí uma ideia na sua cabeça, do que esse personagem é, e manda bala, depois é só finalizar e pintar, me marquem no Instagram, o personagem de vocês que eu quero ver, e também vou compartilhar pra galera, conhecer o personagem de vocês, deixa aí no comentário, o que vocês acharam do Kikiu, ou Dark Tristinho, e é isso aí, deixa seu like, compartilha o vídeo, e é nóis, falou, até a próxima.